A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa da leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina a debater sobre o uso excessivo de agrotóxicos no Brasil, especialmente em Minas Gerais, e a receber e discutir e votar proposições desta comissão. Como um dos autores desse requerimento, que deu origem a esta audiência pública, passo a tecer minhas considerações, onde o objetivo desta audiência, eu digo, eu sou, primeiro a agradecer a presença de cada um de vocês, mas antes eu podia formar a mesa, para depois tecer minhas considerações. Cadê a vista dos presentes? Bom, vamos, então já está conosco aqui o Nelson Guedes Mourão Filho, Superintendente Federal da Agricultura em Minas Gerais. Cadê ele? Está lá. Muito obrigado pela presença. Está aqui representando o ministro Blairo Maggio. O Rodrigo Carvalho Fernandes está ali também conosco, Superintendente de Desenvolvimento Social e Ambiental da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando o doutor Pedro Cláudio Leitão, que é o secretário de Agricultura de Minas. O José Antônio Ribeiro, Tizé, que está ali conosco também. Secretário Executivo do CEDRAF e assessor institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, representando o professor Neivaldo. A Ângela Ferreira Vieira, diretor de Vigilância de Alimentos, representando o Luís Sávio Sousa Cruz, secretário de Estado de Saúde. A Ângela ainda não chegou não, né? O João Carlos Cardoso Galvão, é da Universidade Federal de Viçosa, está aqui representando o Nilda de Fátima Ferreira Soares, que é a reitora. Está conosco também o Pedro Campara. Pedro, está. Assessor da Federação dos Trabalhadores de Agricultura da FETAIN, representando o Wilson Luiz da Silva. Conosco também o doutor Rui Werneck, da nossa IPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. O Marco Estroduto de Melo, ele é coordenador técnico estadual da empresa da Emater, representando aqui o Guênio Martins de Vima Mariana. Também o Nathanael Diniz Nogueira, conosco aqui também, e a gerente de defesa vegetal do Instituto da UIMA, representando o doutor Marcio Magalhães. O Emílio Elias Moshrek, filho, presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos. A Sílvia Toledo Fagnani, diretora executiva do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, representando o Túlio Almeida Garcia, Túlio Borges Garcia, Júlio Borges Garcia, presidente em São Paulo. Bom, o objetivo desta audiência é, primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês, que vai ser bastante enriquecedor a vinda de vocês para nós debatermos. É uma provocação de vários setores e eu digo que eu estou deputado, já estou há 11 anos, três mandatos de deputados, mas eu sou é produtor rural, sou é da roça, apaixonado pelo campo, por tecnologia, por inovação. E sei que sem o produtor rural não tem alimento e sei que sem tecnologia não tem produção suficiente para alimentar o mundo, que ainda a produção ainda é insuficiente, mas tem avançado, mas como também tem avançado a população no mundo. E o que números mostram claramente que precisamos ampliar e muito. E o ideal é que nós tivéssemos um produto 100% orgânico, sem nenhum resíduo, seria este o ideal. Mas, hoje, é utopia. E se formos pensar que agora tem que caminhar para esse rumo de forma acelerada, não é tão simples. Então, é impossível você atingir uma super safra, como aconteceu agora no Brasil, 230 milhões de toneladas, 500 bilhões jogados no mercado aí para defender, para colocar alimento na mesa do povo brasileiro. Então, não tem como você produzir sem ter o agrotóxico. Mas, é possível você avançar. E nós estamos vendo muita coisa positiva crescendo na área orgânica e nós temos que defender, temos que acreditar que é possível você avançar e é preciso avançar. E temos coisas muito boas acontecendo. E eu, que adoro essa área de agroecologia também, conheço muita coisa boa. Mas, aqui que eu disse, é impossível você alimentar o mundo hoje sem ter aí a utilização dos agrotóxicos. Agora, o veneno é a dose acima, não é o excesso. É a mesma coisa que tem água. Se você tomar água demais, vai fazer mal. O pulmão pode comer um alimento orgânico. Exagerou, pode fazer mal também. Então, a verdade é que tem que ter a dosagem certa. Agora, o que vemos e que se fala é preocupante. Tem dados científicos? Dizem que tem. Eu confesso que eu ainda não tive acesso. Mas, que o excesso hoje, esse número assustador de câncer tem tudo a ver. Mas, não é só também o agrotóxico. Tem o monóxido carbônico, que é um negócio horrível. O estresse, a crise, tem tudo a ver também. Mas, é preocupante. Eu vivi a prática de uma fazenda de tomate na minha cidade, São Sebastião do Paraíso, em Jacuí. Os dois municípios que a fazenda são 300 hectares de tomate, aonde vai de vez em quando os caras dão aquele paraíso e morrem. Isso aconteceu. Inclusive, pessoas muito ligadas comigo. Teve um caso que eu estava lá no hospital e, de repente, chegou o João Roberto. Quem é o João Roberto? Ah, lá do Santana, vai. Eu conheço o João Roberto. Lá de mim, o João Roberto estava morto. Sujo, coitado. Sujo, sujo, sujo. Mas, a maior sujeira dele não era sujeira de barro. Era de veneno. Estava verde, mão verde, outro verde. E o João Roberto foi enterrado com a roupa minha, para me roer. Corriam em casa buscar uma roupa, trinta e poucos anos. A culpa é das empresas de agrotóxico? Talvez da falta de conscientização, do patrão, dele mesmo, de educação. Mas, eu confesso que, como produtor, eu conheço muita empresa que gosta de empurrar agrotóxico no cidadão. Gosta mesmo. Mas, conheço empresas também muito conscientes, muito conscientes, com bons programas de conscientização, de educação, inclusive, nas escolas. Mas, a verdade é que nós temos que refletir. Não dá. Pelo menos, o que dizem, é que hoje vai ser um momento bom, viu, Gadê, para nós mostrarmos os dois lados. O Irma fala que a coisa não é bem assim, igual o povo alardeia, não. As próprias empresas ligadas à área comercial também falam que não é assim, não. Mas, já tem o outro lado que fala que, realmente, os números são assustadores. Vejo o tipo de agrotóxico que é produzido em outros países, mas eles não usam. Mas, nós usamos. Precisa avaliar. Por que isso? Então, são debates que precisam ser discutidos, porque, se nós salvarmos uma vida, já valeu o debate. Mas, nós precisamos salvar muitas vidas. Agora, confesso para vocês, gente, precisamos muito dessas empresas, o avanço tecnológico delas é muito grande, e isso é importante. Eu já tive, eu sou produtor de café, não sou grande, não, mas teve concurso, eu ganhei um concurso de café, produtividade, 92 sacas por hectare. Mas, tive que usar agrotóxico. Não era orgânico, não. Estavam lá os produtos de empresas multinacionais, mas usados de forma consciente. Então, esse é o objetivo. Não é para condenar quem usa agrotóxico, as empresas do agrotóxico, não é para fazer nenhuma defesa, assim, de forma inconsciente. Fazer forma, fazer a defesa do equilíbrio, porque eu sou do pensamento que é possível você produzir e preservar de forma consciente, usando produtos, aí, da forma certa. Então, é isso, a minha colocação. Eu queria agradecer a cada um de vocês, aí, por estar aqui conosco. Está chegando aqui, também, o deputado Fabiano Torrentino, que é o vice-presidente desta comissão, deputado bravo, atuante, bastante lutador. Eu queria agradecer as crianças que estão aqui, qual é, Jarnaldo, né? Obrigado, gente. Obrigado, vocês, aí, pela presença. Uma alegria receber vocês aqui no nosso debate, na nossa audiência pública. Eu vou passar... Precisa ver se você quer falar ou não, ué. O Gustavo, acho que... Então, vamos... A Eliane Novato, senhor, já está lá na mesa, professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia. Então, a apresentação de 15 minutos, que vai fazer na hora... A Aline também, né? A Aline, né? Está aqui. A Aline, né? Ela está confirmando a presença. A Aline está na mesa. Eu queria agradecer a apresentar a Aline também, que é da Faeng. Faeng, na hora que eu chamei, acho que eu não estava, não, né? Estava conosco também. Eliane Norato Silva, né? Novato, Novato? Novato. Que é professor da UFMG também. Professor da UFMG no Departamento de Bioquímica e Imunologia. Eu queria, doutor Rui, vem aqui para a frente. A Inésia liberava lugar aqui e já ficaria também o Gadeiro. O Gadeiro, eu sei que é o papa aí da agricultura familiar, vem para cá também. Eu acho que fica mais dividido. Obrigado. Eu vou passar a presidência para o deputado Fabiano Tometinho, para que eu possa fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Antônio Casarantes, para fazer a leitura dos requerimentos de autoria dele próprio. O deputado que subscreve, requer a você mesmo os termos regimentais, que a mesa diretora da Assembleia realize o evento institucional no primeiro semestre de 2018, no modelo ciclo de debate. Fórum técnico ou seminário administrativo destinado a avaliar o plano estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, também conhecido como PDRS, que traz ao seu bojo as bases estratégicas para a política de fortalecimento da agricultura familiar no âmbito do Estado de Minas Gerais. Eu peço aos deputados, se eles tiverem interesse de assinar comigo, será um grande prazer. Também, o deputado que subscreve, requer a você mesmo os termos do artigo 103, artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja realizado, encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, COPASA de Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam restituídos os valores cobrados referentes aos meses de junho a setembro de 2017 e que seja cancelado o serviço da comunidade de Boca da Mata, no município de Arcos, até que regularize e conclua a obra de seu reservatório na comunidade para, posteriormente, retomar o faturamento. Quando fala COPASA de Belo Horizonte, seria COPASA Minas Gerais, porque tem COPASA Belo Horizonte e tem COPASA do Estado. Também, o deputado que subscreve, requer a você mesmo os termos do artigo 104, 5 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública dessa Comissão Agropecuária e Agroindústria para debater a crise na cadeia do leite em Minas Gerais e no Brasil. Da mesma forma, os nossos novos colegas que quiserem assinar conosco serão um prazer. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, os deputados que eu aprovo permaneço como se encontram, aprovados os requerimentos, retorna a palavra ao presidente dessa comissão, o deputado Antônio Carlos Arantes. Queria agradecer também, já está conosco aqui, a Ângela Ferreira Vieira, diretora de Vigilância de Alimentos, representando o Luiz Sábio Souza Cruz, secretário de Estado da Saúde. Quem quer que está aqui conosco? Obrigado. Então, mais uma vez, agradeço a presença de cada um de vocês. Eu vou iniciar, então, com o Nelson Guedes de Moura Fibre, que é superintendente federal da Agricultura em Minas Gerais, representando o ministro Buário Maggi, para que tenha aí as suas considerações iniciais. Como são bastante convidados, gente, vamos tentar cinco minutos, mas nada impede, depois a gente volta a palavra, ao que fazer a rodada, a gente volta novamente às pessoas. Muito obrigado ao senhor deputado Antônio Arantes e aos demais membros da mesa. Obrigado à presença de todos aqui. Eu queria começar com o meu boa tarde a todos os presentes. e dizer o seguinte, que esse tema é um tema muito polêmico e muito complexo, como é complexo a agricultura de um país tropical. Gostaria de lembrar que, assim como tem espaço nessa mesa para muitas pessoas, o Brasil também tem espaço para muitas agriculturas e de muitos agricultores. E, muitas vezes, o Ministério da Agricultura é acusado de ser defensor de um determinado segmento da agricultura. E eu queria dizer a todos e a todas que estão aqui presentes, que, na verdade, tanto o Ministério da Agricultura, como o governo federal, como os governos estaduais, municipais, eles são governos do povo. Então, eles estão voltados para os interesses do povo brasileiro. E, ainda que alguns insistam nesse tema de criar uma dicotomia entre o agronegócio e outros e os demais segmentos da agricultura, eu queria lembrar a todos que todos os produtores rurais, sejam eles pequenos, grandes ou megaprodutores, todos eles têm um compromisso com o país. Cada um dá a sua contribuição dentro da sua possibilidade. E eu acho que a legislação tem que ser inteligente o bastante, que, na minha opinião, a gente deve cuidar dos... justiça se faz quando se cuida diferentemente dos diferentes. Não é regrando com um único condão que a gente pode conseguir a união de todos em prol de uma coisa maior, que é o nosso país. Queria agradecer o convite e nos colocarmos a ponto, a tempo e a hora. O Ministério da Agricultura está sempre com as portas abertas. Eu fico aqui na superintendência, aqui na Raja Gabagos, o seu vizinho, e digo que lá as portas estão sempre abertas para todos que quiserem conversar, questionar, sugerir, reclamar, porque nem sempre a gente consegue agradar a todos. Aliás, o sucesso a gente não sabe muito bem como é que se trilha. Porém, se alguém quiser trilhar o caminho do fracasso, é querer agradar a todo mundo. Então, é isso. Muito obrigado, deputado Arantes, pelo convite e aos demais participantes da mesa. Espero que nós tenhamos aqui uma boa rodada e muito a acrescentar nesse tema tão polêmico. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Nelson Guedes, representante do Ministério da Agricultura. Agora, com a palavra, Rodrigo Carvalho Fernandes, representando o doutor Pedro Cláudio Veitão, secretário. Bom, gente, boa tarde. De antemão, eu quero agradecer, em nome da CEAPO, o convite feito pela Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, e especialmente a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, que é o nosso representante mais emblemático da punjança da nossa agropecuária, não só debatendo temas correlatos e extremamente salutar, como o agrotóxico é extremamente polêmico, mas é extremamente importante que nós também o discutamos aqui com todo esse lastro científico para melhoria contínua. E a Comissão de Agropecuária e Agroindústria é nossa ferrenha defensora dessa punjança da agropecuária, punjança essa, pegando um gancho na sua fala, deputado Antônio Carlos, que está diretamente atrelada à nossa tecnologia. E não só pelos agrotóxicos, tem uma parcela preponderante nessa tecnologia, mas pelo melhoramento genético, sistema de plantio direto, irrigação, toda a nossa tecnologia serve-se para um desenvolvimento rural sustentável. E eu quero deixar claro aqui alguns pontos. Primeiro, a visão institucional da CEAPO em relação aos agrotóxicos, que eu acho que já elucida bem qual é a nossa abordagem nesse aspecto. A punjança da nossa agropecuária está na nossa tecnologia, mas, sobretudo, está nos nossos produtores rurais, que, com toda a perseverança, com toda a labuta e diária, que conseguem esses números de quase 40% do nosso PIB. E produtores rurais esses, que, infelizmente, algumas vezes, são injustamente vilanizados. Então, nós temos que desmistificar alguns pontos. A parte ambiental, por exemplo, está sendo muito desmistificada com os dados preliminares, já nem tão preliminares, a gente já está quase com o senso total das propriedades rurais, mas de desmistificar o produtor como desmatador, como não respeitar os recursos hídricos. Então, esse binômio, deputado, de preservação e produção é o nosso grande anseio e estão sendo mostrados em dados oficiais que o produtor rural não só é o responsável pela balança comercial, mas também para essa sustentabilidade. E é justamente essa visão institucional da CEAPO, é respeitar o livre-arbítrio desse produtor rural. Então, caso ele opte por um modelo de exploração agrícola, que usufrua de agrotóxicos, de adubação química, ou um modelo de exploração que seja um cultivo orgânico, um cultivo agroecológico, é dever da CEAPO o apoiar em qualquer seja esse que ele tomar a decisão. Então, nós temos tanto para o uso racional de agrotóxicos, com as boas práticas agrícolas, como também temos, por meio do próprio IMA, fomento a agricultura orgânica com a certificação, uma agricultura sática, que seria o meio termo e permite a adubação química, mas não permite a utilização de agrotóxicos. Então, a visão institucional da CEAPO é respeitar o livre-arbítrio do produtor. Nós não apregoamos o uso de agrotóxicos nem o desestimulamos. Caso o produtor rural opte por um modelo que usufrua de agrotóxicos e a maioria avassaladora deles opta por esse modelo, que o faça da forma mais racional possível. E aí essa racionalidade vai ser muito melhor explicitada pelos colegas do sistema que estão aqui, mas como CEAPO, que abrange de forma macro a formuladora dessas políticas públicas e temos nossos braços executores por meio das vinculadas, eu quero pontuar um dos indicadores principais, mas os colegas aqui da EMATER, do IME, da PAMIG, obviamente vão discorrer com muito mais propriedade sobre o que eles fazem em relação aos agrotóxicos. Primeiro, assim, sem prepotência, nunca foi tão fácil para mim representar o secretário, porque eu sou egresso do Instituto Mineiro de Agropecuária, o meu professor na área de agrotóxicos está sentado nessa mesa, que é o Nathaniel, trabalha há mais de 20 anos, entreguei sua idade aqui, né, Nathan? Trabalha há mais de 20 anos com a defesa agropecuária, tendo como grande parte a coordenação de agrotóxicos. Então, basicamente, as nossas vinculadas, a EMATER, embora elas sejam muito mais do que isso, com as boas práticas agrícolas, seja em qualquer modelo de exploração agrícola que o produtor optar, a EMATER com a sua capilaridade impressionante, estando em 90% dos municípios, só perdendo para a polícia militar, EMATER Minas é referência em todas as EMATERs do Brasil, apoiando o produtor, entra pela porta da frente do produtor, ninguém tem intimidade com o produtor rural que a EMATER tem, para apoiá-lo, seja qual modelo de exploração agrícola que ele usufruir. A EPAMIG, com o seu melhoramento genético, tendo como um dos grandes preceitos justamente produzir espécies agrícolas mais resistentes a pragas e doenças, obviamente resultando no menor uso de agrotóxicos, além de trabalhos de agroecologia na própria EPAMIG, mas o Dr. Rui vai discorrer sobre isso. E o IMA, é o que eu tenho mais propriedade para falar, mas o próprio Nathan vai discorrer, é a defesa agropecuária tendo como um grande braço justamente as ações na esfera de agrotóxicos. Ações essas que nós temos bem claro, como o senhor citou também, deputado Antônio Carlos, nós temos bem claro no IMA que a figura do fiscal Carrasco não existe mais e a figura do fiscal Carrasco não vai resolver o problema de agrotóxicos nem qualquer outro problema da defesa agropecuária. Também é um binômio aí, não da produção e da preservação, mas também, mas é do comando e controle atrelado à educação sanitária. E isso, aí, legislando em causa própria, o IMA é referência nacional. É vanguardista por ter também atividade de certificação, embora seja um órgão essencialmente de defesa, mas é o que mais fiscaliza, é o que mais educa em relação aos agrotóxicos. Isso é ainda mais louvável quando se faz um paralelo diretamente com o consumo, onde nós somos apenas o sexto estado da federação em relação ao consumo e, em contrapartida, somos o que mais fiscalizamos e mais educamos. E uma das políticas públicas que eu quero realçar, que ela abarca toda a sinergia do sistema e também muitos itens de agrotóxico, é o Certifica Minas Café, que está na eminência de completar 10 anos, é um programa desde 2008, onde eu tive o prazer de trabalhar também de 2008 a 2011. Eu tenho 10 anos de contribuição, 8 deles no IMA, 3 na certificação e 5 na coordenação de agrotóxicos e agora 2 cedidos para a CEAPA. É o exemplo mais emblemático, ele é a sinergia da EMATER, IMA, EPAMIG e também na parte das boas práticas, que é o modelo de exploração agrícola mais sustentável possível, que é o nosso anseio. Então, é um checklist de quase 100 itens e desses 100 itens, 15 deles são especificamente em agrotóxicos. Então, basicamente nos pilares, aquisição adequada, utilização adequada e destinação final adequada. E aí talvez seja uma das raríssimas pautas positivas quando se fala de agrotóxicos, pela polêmica e, às vezes, pela vilanização que é feita sem tanto lastro científico, é justamente essa logística reversa. O que agora se discute para outros escopos, agrotóxicos têm desde 2002 a destinação final adequada das embalagens vazias. Mais de 90% do que se é consumido em Minas Gerais retorna ao processo, como a própria embalagem vazia ou como alguns outros artefatos. Então, é o anseio de toda logística reversa. É algo que era resíduo e volta a ser produto. Mas, concluindo, a CEAPA está de braços abertos para todas as políticas públicas, seja no modelo convencional, seja no modelo orgânico, no modelo agroecológico, com todo esse sistema que é pungente e referência nacional para contribuir com o grande protagonista que são os nossos produtores rurais. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo Carvalho Fernandes, representante do secretário de Agricultura, doutor Pedro Leitão. Eu queria agradecer a presença do doutor Evânio, vereador da Cidade Machado, grande amigo, companheiro experiente, do Júlio César de Souza. Júlio César é o ícone da pesquisa. Quando a cigarra invadiu o Brasil, invadiu a nossa região, principalmente, né, Júlio? Nós achávamos que não ia sobrar mais pé de café, porque você não podia nem passar debaixo das árvores, porque você ficava molhado, né? E, graças à pesquisa da Ipamiga, onde o Júlio pilotou tudo isso aí, hoje, esse não é um grande problema mais. Então, esse é o avanço da tecnologia e de pessoas como o Júlio César. Parabéns, Júlio. Fico feliz de te ver aqui. Grande parceiro do amigo também, deputado federal, Carlos Méris, que também é da Ipamiga, né? Ele é doutor em entomologia há 44 anos. E nasceu fazendo pesquisa, viu, gente? O professor Francisco Verian, que está aqui conosco, está aqui na mesa também, e o engenheiro agrônomo, também representando aqui o Departamento de Medicina Veterinária da PUC-Minas. Eu queria passar a palavra agora para o José Antônio Ribeiro, que está aqui representando o professor Neivaldo, secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário. Boa tarde ao deputado Antônio Casarantes, deputado Fabiano, os demais membros da mesa aí em cima, os companheiros aqui nessa mesa aqui embaixo, todos que estão nos acompanhando, nesse debate. Primeiro, deputado Arantes, agradecer por essa oportunidade, parabenizar você e a comissão e a própria Assembleia, por essa oportunidade de debate, um tema tão importante, mais do que complexo, é um tema extremamente importante para ser debatido. E trago aqui o abraço do professor Neivaldo, infelizmente ele não pôde participar, mas pediu para representá-lo e trazer um pouco do debate que a gente vem fazendo enquanto o secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário aqui de Minas Gerais, a SEDA, que foi criada pelo governador Fernando Pimentel em 2015, para focar a questão aí das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. E eu começo essa exposição, essa pequena intervenção, lembrando um conceito extremamente importante para a gente, que é o de soberania alimentar, que é o direito dos povos de decidir seu próprio sistema alimentar e produtivo, pautado em alimentos saudáveis e culturalmente adequados, produzidos de forma sustentável e ecológica, o que coloca aqueles que produzem, distribuem e consomem alimentos no coração dos sistemas e políticas alimentares, acima das exigências dos mercados e das empresas, além de defender os interesses e incluir as futuras gerações. O professor Neivaldo costuma falar que comer é um ato político, comer bem também é um ato político. Então, essa introdução, para a gente trazer essa discussão aqui em torno do debate do uso excessivo de agrotóxico no Brasil, especialmente aqui em Minas Gerais, passa por a gente entender e compreender alguns conceitos, como esse que eu acabei de dizer, de soberania alimentar, do cidadão comum, de cada pessoa decidir o que levar à boca. E, infelizmente, a gente não tem esse direito estabelecido na prática. E a sociedade, ela vem ao longo dos anos, principalmente dos últimos anos, desde a Eco 92, passando por diversos outros momentos de debate dos rumos que a gente está dando para os nossos recursos naturais, no mundo inteiro, debatendo e colocando para os governos, seja qual a esfera, no caso, aqui nós estamos discutindo a esfera estadual, questões, demandas para se pensar a construção de políticas públicas. E eu vou lembrar aqui, rapidamente, três conferências estaduais que nós realizamos aqui nos últimos anos, que foi a segunda conferência estadual de desenvolvimento rural sustentável, a sexta conferência estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável, e, ano passado, a segunda conferência estadual de assistência técnica e extensão rural. E essa questão da produção de alimentos, a questão da redução de agrotóxicos, ela foi muito pautada, estou citando aqui três, cito também as recomendações de uma oficina regional, a América Latina e Caribe, que a FAO realizou em 2015, em Brasília, foi bastante debatido esse tema, não só da redução de agrotóxicos, mas também do estímulo e do apoio à agroecologia e a formas mais sustentáveis de produção. E os governos, não só esse, mas os governos, ao longo do tempo, foi dando respostas, com muita participação, participação efetiva dessa casa aqui da Assembleia. Eu citaria rapidamente aqui, por exemplo, a lei estadual 10.545, que trata da produção, comercialização e uso de agrotóxicos e afins, com seus decretos de regulamentação. A lei estadual 11.405, de 94, que dispôs sobre a Polícia Estadual de Desenvolvimento Agrícola e da Outras Providências. E, mais recentemente, por exemplo, a lei 20.608, de autoria do Antônio Casarantes, do deputado Antônio Casarantes. Vou só lembrar aqui o objetivo quarto, deputado, você deve lembrar de cabeça, incentivar o consumo de alimentos saudáveis, sustentáveis e que valoriza a cultura alimentar local e regional. Então, quer dizer, até nessa lei, está lembrando, assim como em outro ponto da lei, fala que os produtos agroecológicos e orgânicos poderão ter um acréscimo de 30% do seu valor para compra por parte das instituições do governo estadual. E, passando também pela lei estadual 21.156, que estabeleceu a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar. E, finalmente, em 2014, também foi publicada e instituída, um amplo debate aqui nessa Assembleia, nessa comissão, inclusive, de Magadeira, ele lembra disso, que é a Lei 21.146, que, em nível nacional, nós temos por decreto instituída a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Aqui em Minas Gerais, com a participação efetiva aqui da Assembleia Legislativa e dessa comissão, instituiu a política estadual de agroecologia e produção orgânica. E, mais recentemente, principalmente a partir do ano passado, já no governo atual, e num diálogo iniciado no CEDRAF, no Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, que o professor Nevaldo é o presidente e eu sou o secretário-executivo, a gente, por demanda da articulação mineira de agroecologia, da FETAENG, dos movimentos sociais e sindicais do campo, que é de Minas Gerais, a gente começou um debate de como implementar e iniciar a implementação dessa lei. E, depois, essa instituição também está se ampliando para outros conselhos de política pública e de Minas Gerais, como o de recursos ISO, de meio ambiente, de saúde, o da alimentação escolar, que o Vils da FETAENG é o presidente atualmente, o Conselho também de Política Agrícola, que está lá na coordenação da CEAPA, dos comitês de bastidografia, de começar a discutir essas recomendações que a FAO faz de incentivar a implementação de políticas de redução de agrotóxicos e de apoio à agroecologia. E aí a gente culminou, agora em julho, a publicação por parte do governador Fernando Pimentel, do Decreto Estadual 47.223, de agora de final de julho de 2017, que cria o Grupo Executivo Permanente da Estratégia Intersetorial de Redução do Uso de Agrotóxicos e apoio à agroecologia e produção orgânica no Estado. Então, a gente está nesse momento, o Estado da Arte, os 15 órgãos estaduais que fazem parte desse grupo, já foram nomeados. O Edmar Gadelha deve ser o secretário executivo desse grupo. E a gente espera, até o final do ano, estar construindo um plano de ação para a gente trabalhar essas duas questões, a redução de agrotóxicos e, do outro lado, o apoio à agroecologia e produção orgânica aqui em Minas Gerais. Lembrando e deixando muito claro que a sociedade civil, os movimentos sociais, eu vejo aqui Fisica, por exemplo, da Comissão Passar da Terra, os companheiros dos demais movimentos, da FETAENG, tem uma campanha permanente contra os agrotóxicos. É uma iniciativa da sociedade civil aqui do Brasil e aqui em Minas Gerais. O que a gente está construindo aqui, é bom que fique bastante claro, no âmbito governamental, o consenso possível foi de redução de agrotóxicos. Então, se reduzir 100%, ótimo. Se reduzir 1%, está reduzindo. Então, nós estamos trabalhando o que é possível, está construindo. É a questão da redução, porque não dá para Minas Gerais ser o terceiro maior consumidor de agrotóxicos, muito menos o Brasil ser campeão mundial do uso de agrotóxicos. A gente tem, como o senhor disse, no início da sua fala, de pensar num processo de transição, e a política de agroecologia fala disso, de uma transição agroecológica, para a gente, aos poucos, diminuir o consumo, que a gente sabe que, se for pelo receituário agronômico, talvez a gente não estaria na situação em que nós estamos. Mas, a quantidade de agrotóxicos que é vendido, o que é repassado para a nossa produção, através de vendedores, de pessoas que querem simplesmente lucrar, infelizmente, é uma realidade e nós temos que trabalhar, inclusive, essa questão da fiscalização. Mas, a gente sabe que isso não é da noite para o dia, precisa de um processo. E aí, eu acho que essa casa vem, mais uma vez, trazer esse debate extremamente importante. Eu acredito que esse grupo que está sendo criado vai dar respostas. E o próprio governo, como disse o Rodrigo, a EMATER tem uma coordenação estadual de agroecologia, a UIMA tem a gerência de certificação orgânica e sem agrotóxicos, a EPAMIC tem um programa estadual de pesquisa em agroecologia e produção orgânica. Então, o próprio governo, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, tem uma superintendência de apoio à produção sustentável. Então, o próprio governo já está começando a dar sinais de caminhar nesse sentido, de buscar alternativas a esse uso abusivo. E, do outro lado, a sociedade civil e a sociedade organizada continuam dando também mostras de avanço nesse sentido. Nós tivemos, há duas semanas, a realização do Congresso Brasileiro de Agroecologia em Brasília, que trouxe bastante o debate dessa questão da agroecologia e da redução de agrotóxicos. E, ano que vem, nós teremos aqui em Belo Horizonte a realização do quarto encontro nacional de agroecologia. Vai ser a primeira vez em Minas Gerais e a primeira vez em uma capital. E que, certamente, esse tema vai aparecer logo agora, em outubro, nisso de outubro, nós vamos ter um encontro regional em preparação a esse encontro nacional. Então, são oportunidades como essa que a Assembleia está disponibilizando, para a gente debater o assunto e avançar no rumo de pensar modos mais sustentáveis de produzir alimentos. O ser humano, se ser de outro planeta, assustaria chegar aqui. É a espécie que envenena o alimento para ser ingerido. Então, a gente precisa avançar um pouco nesse sentido. E o pai da medicina falava que seja o seu alimento o seu remédio, que seja o seu remédio o seu alimento. Muito obrigado, José. José Antônio Ribeiro, representando aqui o professor Neivaldo, do desenvolvimento agrário. Só para a título de informação, que nós estamos ao vivo, diretamente para 300 cidades, mas, logicamente, pela internet, cheguei muito num universo que não dá para dimensionar. Agora, com a palavra, Ângela Ferreira Vieira, que é diretor de Vigilância de Alimentos, representando aqui o secretário Sábio Sousa Cruz da Saúde. Boa tarde a todos e a todas. Na figura da pessoa do deputado Arantes, eu cumprimento todas as componentes da mesa. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade e parabenizar também pela atitude de estar, mais uma vez, essa casa discutindo anseios que vêm da sociedade. Eu acho que esse é o papel dos nossos gestores, é o papel dos nossos governantes, é abrir essa casa para debates que venham da necessidade de discussão a partir da sociedade. Em nome da Vigilância Sanitária, em nome da Secretarista do Algo de Saúde, da Vigilância Sanitária, da Saúde Trabalhador e da Saúde Ambiental, onde a questão dos agrotóxicos é tratada dentro da Secretarista do Algo de Saúde, eu gostaria de deixar registrado alguns detalhes da nossa proposta enquanto trabalho dentro do Estado. A Vigilância Sanitária, junto com a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, na esfera federal, acompanha através do programa de análise de resíduos de agrotóxicos, o índice de agrotóxicos em alguns alimentos, que varia de um Estado para outro. A variação vem dos hábitos de costumes de cada Estado da Federação, de como as pessoas se alimentam, como são os costumes de alimentação. No Estado de Minas Gerais, a gente tem dentro do programa a competência ou a determinação de procurar, buscar, entre os hábitos da cultura mineira, aqueles alimentos mais consumidos, para que se proceda, através da FUNED, nossa parceira na análise desse programa, dos alimentos desse programa, proceder à determinação dos níveis de agrotóxicos contidos nos alimentos. E aí, a gente tem resultados surpreendentes, como, por exemplo, da abobrinha, um alimento que é altamente consumido na população brasileira, onde você encontra índices de agrotóxicos não permitidos, dentro da análise desses alimentos, e que, se a gente fosse pensar no lote, no tamanho do consumo dessa abobrinha, eles podem chegar até sendo impossíveis de serem consumidos. Da mesma forma, a gente tem na cultura do pimentão, a gente tem na cultura do abacaxi. Então, de repente, eu fico pensando, aquele chazinho gostoso que a gente toma lá, na maior parte dos restaurantes hoje promove, da casca do abacaxi, que você toma após a sua refeição, vamos pensar em alguém que zele pela saúde e tratou ali uma refeição com uma salada, com tudo mais, depois vai tomar o chazinho desse chá da casca do abacaxi. Se eu fosse pensar, se eu fosse reconhecer que aquela dose fosse ser um chá mais concentrado, ali, naquela dosezinha do chá, nós estamos ingerindo todos os dias após o almoço uma porção de agrotóxicos. Então, além disso, traz, através da saúde do trabalhador, que cuida da saúde das populações expostas no manejo com os agrotóxicos, e a gente tem dados surpreendentes e de números de doenças que foram causadas exatamente por essa atividade. Aumento de número de cânceres comprovadamente vindos dessa atividade do manejo com agrotóxicos. Tentativas de suicídios hoje já foram analisadas e grande parte delas vieram por desequilíbrio quanto ao uso e à absorção de agrotóxicos. Então, a gente tem quadros gravíssimos e índices graves, depois, se alguém estiver interessado, vou deixar aqui alguns dados, de uma forma bem simplificada, mas que nos levam a pensar qual é o papel da vigilância sanitária, qual é o papel da saúde do trabalhador e da vigilância ambiental. Fora a contaminação dos resíduos, que eu esqueci de falar, e principalmente da água, que é o maior veículo que a gente tem hoje, que é tratada nessa casa e no governo de uma forma muito especial, até pela escassez ou pela forma como ela chega na casa de cada cidadão, pela qualidade dessa água. E a gente vê que na água também ela carrega uma quantidade muito grande de resíduos. E esse, quem mede isso, é um programa Vigia Água, que é feito em parceria do Ministério da Saúde com as vigilâncias ambientais em cada estado. Que também nos traduz dados de pesquisa e de resultados desse trabalho surpreendentes e que nos levam a fazer uma reflexão bastante séria do quanto é importante essa discussão, até para que a gente possa repensar não só os nossos asos, mas dar sim a oportunidade e fazer prevalecer o princípio do SUS da equidade de que cada cidadão tem sim o direito de escolher. Mas para ele ter escolha, ele tem que ter o direito à orientação correta, ele tem que ter o direito a ter acesso a essas informações da melhor forma para ser capaz de interpretá-las e daí fazer a sua opção de escolha. A gente sabe que hoje a procura por alimentos saudáveis, pelas feiras de agricultura familiar e pelos alimentos mais saudáveis, aumenta cada vez. Basta ver o nosso título de farmácia, de Belo Horizonte, passar das capital dos bares para a capital das feiras. Então, só aí você vê que o quanto a atitude do cidadão e das pessoas que fazem esse território de Minas Gerais, elas refletem nas nossas posições e na repercussão das políticas públicas, na forma de direcionar as políticas públicas. Então, a secretarista do Áudio Saúde, a gente tem, junto com a promoção da saúde, a atenção básica e as três áreas da vigilância sanitária, da vigilância em saúde já citada aqui, a defesa da segurança alimentar, da defesa da agroecologia e da redução do uso de agrotóxicos, baseado no comitê do qual nós sabemos partes, e que o Tizé muito bem colocou e explicou aí de toda a nossa, a pauta desse comitê e a defesa desse comitê. E, diante disso, mesmo a gente, se nós não remetermos lá na Lei 8080, da criação do SUS, que coloca a vigilância sanitária como componente do SUS, a vigilância ambiental e a vigilância epidemiológica, a vigilância saúde do trabalhador, dentro da vigilância em saúde, a gente vê que, desde lá, já vem sendo discutida a função desses órgãos, que é a promoção e a proteção da saúde. Para promover, eu tenho que dar acesso à população, aos alimentos, a uma alimentação saudável, quando necessário, ao medicamento, e uma qualidade de vida que seja capaz de vê-lo ser como cidadão. E, na proteção, eu tenho que ser capaz de fazer com que eu vou proteger quando eu sou capaz de oferecer o acesso, mas que esse acesso venha com qualidade, com proteção à saúde. Eu acho que esse é o papel da secretarista do Auto de Saúde, resumindo nesses três índices, e dizer que os dados desse programa estão à disposição do PARA e da saúde do trabalhador estão à disposição, da mesma forma que do Vigiago. Tem na internet, todos esses dados estão sendo divulgados. A Anvisa, em nível, na esfera federal, discutiu na semana passada com todos os estados da federação e do qual Minas teve uma participação importante, todos esses dados foram destrinchados e revistos dentro de uma postura de como que isso vai interferir na busca, na direção das políticas públicas em cada estado. Eu queria ressaltar que, além disso, a Secretaria Estadual de Saúde faz parte de outras esferas de discussão, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário. A EMATER tem sido nossas parceiras no interior de Minas, junto com o IMA, que também a gente tem conseguido construir um trabalho e a gente tem conseguido conviver com esses trabalhadores da agricultura e com cidadãos que procuram uma qualidade de vida maior e cujos interesses comungam com essa política que a gente está discutindo aqui agora. Lembrar também que o número de notificações que resultaram nesses dados que estão já disponíveis, é um número bem menor do que se a gente pudesse falar. Então, todo aquele resultado já traduz o resultado aquém do que a gente poderia esperar. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil ainda não é um país acostumado a cumprir com as notificações. Então, a gente trabalha com um número reduzido de dados, o que também traz um retrato um pouco menor da realidade. Então, daí a gente refletir também um pouco da gravidade que esse assunto vai. No mais, nós colocamos à disposição, em nome das três áreas onde o assunto, a questão do agrotóxico está sendo tratado, é para qualquer discussão, qualquer dado que for preciso para continuar aí no nosso debate. Agradeço. Obrigada. Muito obrigado pela contribuição também. Aqui, aqui a nossa representante da Secretaria de Saúde, Ângela Ferreira Vieira. Antes de passar a palavra para o próximo, eu queria mostrar para vocês um vídeo que eu recebi, que, inclusive, eu quero conhecer lá, quero ir logo conhecer esse projeto. É longe, é na Austrália. Mas, eu queria que passasse rapidinho para vocês verem que é possível produzir em longa escala de forma orgânica também. Sem água, praticamente, água do mar e no deserto. Nossa, então vocês imaginam que, como nós estamos para trás. É longe, é na Austrália. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal As falas foram bastante complementares até o momento Acho que eu gostaria de ouvir muito mais dos demais participantes antes de falar Mas já que me foi dada a palavra A gente pode explanar um pouquinho Sobre as ações que o sistema FAENG vem tendo Isso é natural, uma vez que o sistema FAENG é o representante do produtor rural O representante também do agricultor familiar Parte dos nossos produtores também são caracterizados De acordo com a lei da agricultura familiar Na nossa base E nós temos mais de 300 sindicatos 386 sindicatos Mais precisamente em toda Minas Gerais Então a representação é realmente muito grande E o SENAR capacita e atende e assiste a esses produtores em diversos projetos Especialmente na utilização e na conscientização Só para citar alguns dos cursos que nós temos Da aplicação de agrotóxicos E alguns dos vários outros temas que a gente aborda e que a gente trabalha É claro, para que o produtor consiga produzir e consiga preservar também Tanto as suas ações práticas lá na propriedade rural Quanto o meio ambiente Porque sem o meio ambiente ele não é nada A roça, a propriedade rural é fundamentalmente o convívio com o meio ambiente A gente fez um levantamento bem rápido De quatro tipos de cursos que o sistema Faheng promove Por meio do SENAR Minas E nós vimos nos últimos três anos Um aumento sim do número da procura E de cursos Da aplicação de agrotóxicos que foram feitos por todo o Estado Isso por quê? Por que a gente destaca esse número? Vou até falar Nesse ano, até o mês de agosto Setembro a gente ainda não fechou Já foram 612 cursos focados na aplicação de agrotóxicos no nosso Estado E isso é muito salutar porque a gente leva um aprendizado para esse produtor É a forma correta na quantidade, correta de utilização para os diversos tipos de cultivos que a gente tem em Minas E dada a nossa diversidade também A formação desse produtor e desses instrutores do SENAR É muito importante se destacar isso A diversidade que nós temos é a possibilidade de utilizar corretamente os defensivos agrícolas Porque o agrotóxico nada mais é do que um medicamento contra uma praga Contra uma doença Acho que isso é importante dizer E claro que isso precisa ser identificado Somente esse ano Nós tivemos cerca de 9 mil pessoas que fizeram esses cursos Então esse número também é bastante grande Dada a proporção aí Muito pequeno em número dos nossos produtores Mas grande em função da demanda que tem Por utilizar, por aprender a utilizar corretamente os produtos E aí como alternativas Porque nós também prezamos por isso Nós temos alguns outros trabalhos com manejo integrado de pragas e doenças Que é outro tipo de curso Que o SENAR Minas oferta a esses produtores rurais É muito importante lembrar que qualquer dos cursos do SENAR Eles são gratuitos Os produtores podem acessá-los por meio dos sindicatos de produtores rurais Muitas vezes por meio dos sindicatos de trabalhadores rurais Também que estão nos municípios Que são parceiros ou das cooperativas Qualquer sindicato de produtores rurais vai poder acolher essa demanda E ofertar o curso a esses produtores por todo o Estado E aí a gente fala também por todo o país Porque existem outras federações de agricultura E outros cenários nos diversos estados do nosso país Então como alternativas nós temos também O manejo integrado de pragas Lembrando que nesse sistema Acho que o Rodrigo da CEAP até delineou um pouquinho sobre ele Em alguma das suas falas É realmente uma alternativa e uma ferramenta Auxiliar, complementar e mais adequada Para essa aplicação dos agrotóxicos É utilizar adequadamente a quantidade suficiente Dado o manejo que acontece E também um outro tipo de tecnologia Que o deputado também destacou A importância do uso da tecnologia Que é a agricultura de precisão Que também auxilia muito nisso Para que o produtor saiba exatamente O quanto aplicar, como aplicar, onde aplicar Em quais plantas, em como desenvolver isso tudo E mais avançando nesses temas que a gente está debatendo aqui hoje Importante a gente pensar que a boa prática agrícola Ela é fundamental para qualquer das capacitações Nós temos mais de 200 tipos de curso Esses dois aqui foram dois que eu relatei Alguns números O manejo integrado de pragas Ele também tem uma demanda crescente E uma aplicação crescente a esses produtores Independente do seu tamanho Da sua característica de produção Ou sua localidade no estado A demanda pelo curso Ela independe do produtor Ter ou não recursos financeiros Ter ou não aplicação Em alguma atividade Pode ser uma intenção dele aprender um pouco mais Para aplicar na sua propriedade rural Então as boas práticas de produção Elas são fundamentais É isso que o sistema FAENG defende E complementando Nós também temos ações e assentos Em diversos fóruns de discussão Sobre agricultura orgânica Sobre desenvolvimento rural sustentável A gente já teve diversas reuniões Tanto no Ministério da Agricultura Com os diversos pares que estão aqui presentes Lá existe uma comissão de produção orgânica Né, Nelson? E a gente tem assento lá E acompanha as ações Na própria Secretaria de Agricultura Diversas discussões Dentro das câmaras técnicas O Nathaniel é um dos representantes De uma dessas câmaras técnicas de defesa Agropecuária Então a gente acaba tendo Uma participação também Maior em outros fóruns de discussão Só mais uma Mais dois pontos Que eu gostaria de falar O sistema FAENG Pelo Senar Ele já oferta Cursos na área de produção orgânica Também Estão crescentes as demandas Tanto em fruticultura Como olhericultura Depois eu posso passar esses dados Né, mensurados Né, a gente tem números aqui De 2015 pra cá Que foi quando os cursos Efetivamente começaram a ser desenvolvidos E é realmente interessante E importante pensar Sim, o Brasil é um país tropical E precisa Muitas vezes Da utilização de meios Né, de boas práticas agrícolas O uso do agrotóxico Ele em alguns momentos É sim importante Não quer dizer que seja necessário E fundamental em algumas atividades Isso sim é uma opção do produtor Pelo sistema de produção Que ele vai desenvolver Que ele vai seguir Mas realmente é o livre-arbítrio dele Né, nós estamos Pelo sistema FAENG Defendendo as suas Os seus interesses Defendendo as suas ações Com diversos trabalhos Inclusive de discussão De legislação federal Que passa por isso também Né, não só pro uso de agrotóxicos Mas na defesa De que ele tenha Caso ele opte por esse tipo De sistema de produção Né, com uso Que ele tenha sim Produtos classificados E autorizados Para que ele utilize Nós temos Uma infinidade de produtos Especialmente os produtos Da olericultura E da fruticultura Que não são abastecidos De produtos adequados Esses produtos são Essas culturas, né Essas atividades Elas são conhecidas como Minor crops São atividades que não tem Autorizados Alguns tipos de agrotóxicos Isso provavelmente Nossos demais amigos Vão relatar aqui também Existe uma discussão Em nível federal Para isso Nós precisamos Estar atentos Também a isso Né Se o produtor sim Ele opta Pela utilização De produtos químicos Para cultivar Para dar conta Da sua atividade produtiva Ele precisa ter Produtos que sejam autorizados Então esse é um outro ponto Que dá até Vários outros debates Aqui, né São temas Bastante Longos De serem discutidos E um outro e último ponto Que eu gostaria de tratar E trazer aqui É a questão hoje Né Da potencialidade De utilização De equipamentos Não tripulados Para a utilização Do agrotóxico Para a pulverização Desses produtos O que a gente poderia Em algum Em alguma medida Não vou falar Que isso é 100% Também diminuir Alguns tipos De contaminação Claro que isso passa Por mais ainda Discussões Mais tecnologias Mais conscientização E de fundamental importância Que o produtor Ele tem as opções Né Para ele produzir E sim O foco dele Muitas vezes É o mercado Né O mercado Também precisa Estar consciente De que existem opções Existem possibilidades Uma última coisa Que eu gostaria De dizer E que aí É um outro Questionamento Para a gente pensar Muitas vezes Existem Pesquisas Que estão feitas A nossa colega Da Secretaria De Saúde Relatou algumas delas A respeito De pesquisas Sobre resíduos Dos agrotóxicos Muitas vezes A divulgação Incorreta Dos resultados Dessas pesquisas Afugentam Ou demonizam Produtores rurais Mas são casos Eu imagino E a gente Tem certeza disso Ainda que sejam Pontuais Localizados E claro A rastreabilidade A vigilância É fundamental De que aconteça Né E que haja Uma fiscalização Adequada Mas nós precisamos Pensar Que muitos mais Produtores Produzem adequadamente Aqueles produtos Têm condições De entregar Produtos de qualidade E os entregam Né Nós não somos Principais Produtores De diversos Produtos E aí eu não estou falando Só Minas Gerais Também estou falando Brasil De diversos Produtos Né A nossa diversidade É enorme A toa Né Nós somos sim Responsáveis Por muitas Dessas ações Porque o produtor Ele é mais do que Ninguém Muito corajoso Em produzir Né Com todas as Legislações Com todas as Inadequações E com todos os Riscos Que o tempo Né Que já está Tão difícil A gente está Com mais de 100 dias De chuva Só na nossa Região Metropolitana Com isso Né E pragas E doenças Elas também Vêm Dessa nossa Diversidade Tropical No Brasil Então São vários Questionamentos Que eu deixei Aqui Mais do que Informações Mas a gente Está à disposição E eu agradeço A participação Estamos à disposição Muito obrigado Aline Vervoso Representando Aqui Nossa Faing E a favor Aqui Do Senar O Senar Eu tenho Uma admiração Muito grande Porque o Senar Ele não é Um órgão Alegado Ao grande Produtor Ao médio Ao pequeno A todos Qualquer pessoa Que queira fazer Um curso Do Senar E tem acesso Gratuitamente Diversificado O número De cursos E realmente Faz um trabalho Diferenciado Principalmente Para os pequenos Para as mulheres Dos produtores Filhos De produtores E o Senar Realmente Tem feito A diferença Queria Agradecer Também A presença Do Tadeu Fernandes Que é Vereador Ião Fenas O Benedito Dutra Alcântara Que é Deputado Fabiano Taventino Cristiano Leite Que é Bernardo Dutra Campos Também Aqui Da Saúde Maria Maria Aparecida Moreira Que é de Manhuaçu Está conosco O Evânio Já falei De Machado Vereador Márcio Márcia Das Dores Vieira É de Periquito Maria Do Carmo Vieira Varanjeira Da UFMG Vamos Passar a palavra Agora Para o Gustavo Gustavo Lopes Da Silva Coordenador Da Câmara Especializada De Agronomia De Agronomia Do Conselho Regional De Engenharia E Agronomia De Minas Gerais Boa tarde A todos Meu nome é Gustavo Lopes Eu sou Engenheiro Agrônomo Eu sou Coordenador Da Câmara De Agronomia Do Conselho Regional De Engenharia E Agronomia De Minas Gerais No Exercício De 2017 Deputado Antônio Carlos É um prazer Estar aqui Com todos Com todos Os amigos Presentes Nós escutamos Falar muito De Agrotóxico Aqui já Pelos colegas Sempre falando Do produtor E da população E nós esquecemos Um pouco Às vezes De um dos principais Que está ligado A essa cadeia Que é o profissional Que é quem recomenda Que é quem passa A dosagem A praga A ser combatida E com isso O Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Tem como dever A fiscalização Do exercício Profissional A CC Agro A Coordenadoria Das Câmaras Especializadas De Agronomia Se reúne Nos dias 16 e 17 De novembro Em Brasília Junto com O MEC Foi criado Um grupo De trabalho Para criar Um manifesto Em defesa Da qualidade Da formação Do profissional Da modalidade Da agronomia Do CREA Minas Que faço parte Eu sou coordenador Faço parte Desse grupo O CREA São Paulo E o CREA Do Rio de Janeiro Dentro desse grupo Dentro desse GT Desse manifesto Nós tivemos Alguns pontos Que nós citamos Que nós levaremos Até o Ministério Da Educação Para poder discutir Que seja Minimizado Esses riscos Com relação A agrotóxicos E demais Atividades Da modalidade Da agronomia Formação Dos profissionais A qualidade Do ensino Superior É um Dos fatores Que nós devemos Levar em consideração Que irá Minimizar Muito Esse Tema De agrotóxico Que estamos Tratando aqui A qualidade Do ensino Superior Alguns anos Atrás Não sou Tão Tão Velho Assim Os alunos Eles priorizavam As universidades Eles tinham Um sonho De ingressar Numa universidade Federal De Viçosa Numa universidade Federal De Minas Gerais Nas universidades Mais conceituadas O que Que o aluno Quer hoje A distância O mais rápido O mais fácil Para ele Isso Influencia Muito Nessa qualidade Do profissional Que estará Sendo lançado O campo Que estará Recomendando Todos esses Agrotóxicos Que estamos Falando aí Dentro de uma Das propostas Da CC Agro Para esse Manifesto Junto ao MEC Que a educação A distância Na modalidade De agronomia Seja Apenas Para programas De pós Graduação Sem Formação Para agronomia Engenharia agrícola Engenharia ambiental Ou Os demais Cursos Na modalidade Da agronomia Apenas Formação Para pós Graduação Oferta Exagerada De cursos Superiores A gente Pega uma Região No sul De minas Num raio De 100 Km Tem 4 5 6 Cursos De agronomia Tem demanda Para esses Cursos Estão Sendo Ofertado Cursos Com Intuito De que O Ministério E quando os Alunos Estão Próximos A sua Formação Pede O registro No conselho Vai cadastrar O curso No conselho Regional De engenharia Agronomia E não É aprovado Porque Inúmeros Fatores Dentre eles Coordenador De curso De agronomia Ele é um Engenheiro Civil Ele é um Biólogo Não pode Isso Isso influi Na formação Do profissional Esse futuro Que nós estamos Falando aí Da aplicação Desses agrotóxicos Então Cursos Da modalidade De agronomia Coordenadores Professores Com a formação Na área Específica Atribuições Profissionais Sombreamento É o que a gente Passa hoje Muitos são Problemas Dentro dos Conselhos Briga Por atribuição Profissional Eu posso isso Você pode isso Não Você não pode E nessa questão De agrotóxico Isso é um problema Muito sério Porque profissionais Sem conteúdo Formativo Para determinadas Atividades Com relação A aplicação De agrotóxicos E defensivos Está recomendando Sem saber O que é aquilo Sem ter uma formação Sem ter um conteúdo Formativo Sem passar Por aquele conhecimento Que é exigido Para que ele tenha A competência técnica Para aplicar Esse produto Dentre elas Dentre elas Dentre as Formação Desse manifesto Incluir Disciplinas Obrigatórias Nos cursos Da modalidade De agronomia Com relação Ao código De ética Profissional Profissional Forma-se E o aluno Profissional Ele não tem Noção nenhuma Do código De ética Profissional Eu vou lá No conselho Depois eu recebo Uma advertência Lá eles falam Uns negocinhos Para mim Lá pronto Eu vou embora Eu vou continuar Fazendo tudo Do mesma forma Ele tem Que ter Essa consciência Do código De ética Profissional Quais são As penalidades Que ele pode Sofrer Isso com relação Ao conselho Sem contar Nos inúmeros Órgãos Fiscalizadores Que nós temos Com relação A aplicação Do agrotóxico Então Com relação Para a gente Terminar e resumir A fala Precisamos Buscar Uma melhor Formação Para esses Profissionais Eu acho Que quando a gente Colocar profissional Realmente Capacitado No mercado Que entenda Dos produtos Que estamos Tratando aqui Esses riscos Serão minimizados A gente vai conseguir Diminuir Bastante aí Os problemas Causados Pelos agrotóxicos Obrigado Boa tarde Muito obrigado Gustavo Lopes da Silva Coordenador da Câmara Especializada De Agronomia Do Conselho Regional De Engenharia E Agronomia De Minas Gerais E agora eu passo A palavra Para Márcio Estuduto De Melo Coordenador técnico Estadual Da Empresa De Assistência Técnica E Sessão Rural Do Estado De Minas Gerais Representando Sr. Glenn Martins De Lima Mariano Presidente da EMATER Boa tarde O Glenn Agradece muito O convite Dessa Assembleia Nós estamos Perfeitamente Alinhados Com o que Falou o Rodrigo Não podia ser Diferente Ceapa Nós pertencemos Falou muito bem Nós estamos Alinhados Com a Ângela Que falou também Sobre a questão Da saúde Do trabalhador Que é justamente O nosso público O trabalhador O agricultor Que lida Com Na roça Como o deputado Antônio Carlos Diz Então Nossa ideia É de trabalhar Formas sustentáveis De produção E nós não Consideramos O uso de venenos Uma forma sustentável De produção Então nós queremos Reduzir os agrotóxicos Na verdade Nós desejamos Que isso seja banido Da nossa sociedade Da nossa agricultura E essa casa Tem esse poder De ir restringindo A cada momento A começar Dos altamente tóxicos A gente proibir O uso e a circulação Desses venenos Aqui em Minas Gerais Então a redução Desse agrotóxicos Estimular a agroecologia E a produção orgânica Essa que é a nossa ideia E nós estamos Trabalhando com isso Muito obrigado Doutor Márcio Toduto Gostaria de agora Passar Para o lado de lá Sendo que Todos aqui já Se pronunciaram E a metodologia Ah, falta Natanael Então nós vamos passar Natanael Mais importante Mais experiente Nossa Todos importantes Mas mais experiente O professor Como é que não passa Para o professor O professor Natanael Diniz Nogueira Gerente de defesa vegetal Do Instituto Mineiro De Agropecuária Nosso IMA Aqui representando Marcílio de Souza Magalhães Diretor-geral Boa tarde Muito obrigado O deputado Tolentino O deputado Antônio Alain Falou que Fazer o eito Aí costuma falar Quando não faz o eito Todo Fica uma cabaça Então quase que ficou Uma cabaça Muito bem Eu No dia 5 de outubro Agora vou completar 36 anos De serviço público Entrei na Secretaria De Agricultura Entrei no IMA Já tenho 24 anos Quando eu cheguei lá No IMA A minha Chefe Que é a Andirana Já aposentou Ela me deu Uma apostila Falou assim Agora Natanael Você vai ler esse livro Isso aqui vai aprender Você vai lá para o Maranhão Eu sou lá do Maranhão Você vai ler durante 5 Uma semana Você vai ler sobre agrotóxico Era um trabalho Que tinha sido feito Pela Universidade de Viçosa Juntamente com alguns Outros Membros Aí eu li aquilo Fiquei muito E percebi Imaginei que a humanidade Estava dizimada Por causa dos agrotóxicos Que eu acabava de ler Sobre os problemas E voltei de lá Meio encucado Mas como eu sou Muito curioso E ela falou assim Agora você vai fazer o seguinte Você vai trabalhar Com o cadastro de agrotóxico Cadastro é a metodologia Que se usa aqui Para autorizar O uso do produto A comercialização e o uso Então eu comecei A fazer cadastro Eu comecei a estudar Os processos dos produtos Até quando eu parei De fazer isso Eu devo ter estudado Uns 750 processos De todos os produtos Eu comecei a me especializar Eu falei assim Você vai ler a lei 7.802 Que é a lei dos agrotóxicos Federal E o decreto 98.816 Que é o regulamento Que agora foi substituído Pelo 40.74 E comecei a estudar Estudei Estudei muito E percebi Que aquela apostila Que eu tinha Que ela tinha passado Para mim no primeiro momento Me causou um impacto Interessante Mas que ela não condizia Com a verdade Que precisava Acontecer Que eu tinha Que me virar Com relação A legislação Que estava permitido Na legislação E comecei A trabalhar O Rodrigo Já citou meu nome aqui Obrigado Rodrigo O Rodrigo Trabalhou com a gente Lá há bastante tempo E ele citou O papel do IMA Que é a fiscalização E que a própria legislação Fala sobre a orientação E as instruções Para a utilização Correta Então O Estado O Poder Público Ele tem Essa obrigação Muito bem Aqui em Minas Gerais Nós temos O decreto 41 41.203 Que é o Regulamento Nosso atual E ele tem Duas datas Lá importantes No artigo 53 Se não esqueço No mês de abril E no mês de outubro Um é o dia Para se avaliar O uso de agrotóxico Está escrito Lá no decreto E o outro Que é em outubro É a semana Para refletir Sobre o uso de agrotóxico A intenção Foi colocar Nesse decreto A discussão Que agora Nós fazemos aqui Então A nossa A nossa Liderança Aqui no Estado De Minas Gerais Com relação A fiscalização Também tem um ponto Forte Aqui nós começamos Um evento Que ele virou Um evento nacional Chamado Enfisa Foi criado Aqui em Minas Gerais Em 2002 E rodou o Brasil Todo Em todos os estados Já repetiu Aqui em Minas Gerais Três vezes Todas as unidades Todas as unidades Da federação Foram Beneficiadas Contempladas Este ano Aconteceu em São Paulo No próximo ano Vai ser lá Em Tocantins Muito bem O objetivo Desse evento É discutir Harmonizar As legislações Estaduais Sobre de agrotóxicos Então A gente tem Essa oportunidade De conversar Com todos os estados Eu já rodei o Brasil Todo Levando essa mensagem Que o Enfisa É o objetivo Do Enfisa Agora Eu sou um agrônomo Então um agrônomo Gosta muito de números Eu Como número Nós temos aqui No estado 939 Lojas Registradas Para realizar Para comercializar Agrotóxicos Essas lojas 100% Delas São fiscalizadas Três vezes Ao ano 116 Prestadores De serviços Eles também São fiscalizados Três vezes Ao ano São 100% 9 fabricantes E 121 Armazenadores Esses aí São fiscalizados Três vezes Ao ano Que é A meta E nós temos 177.548 Potenciais Usuários De agrotóxicos São aqueles Produtores Produtores Rurais Com esse Número A gente Trabalha Nós não conseguimos Alcançar Os 100% Dos outros Porque o O universo É muito grande Nós trabalhamos Com 4% No período No período A fiscalização São números São números São números Importantes Nós temos Um produto Um produto Comercial Então Nós temos Aqui O Márcio Falou A respeito Das classes Nós temos Aqui Minas Gerais Desses 1347 33% É da classe 1 18% Da classe 2 Classe É aquela Extremamente Tóxico Altamente Tóxico Medianamente Tóxico Pouco Tóxico Aquilo que faz Mal para O usuário Não é para Quem vai Consumir Aquela Taja Ela é um Cuidado Para de Informar Quem vai Aplicar Que se Ele não Se expor Não se Proteger Ele está Exposto Não tem Nada a ver Com quem Vai Consumir O produto 34% Estão na Classe 3 E 14% Na classe 4 E tem 1% Que fica Como outros Que são Os adjuvantes São outros Que não Têm Uma classe Definida Então Hoje O Minas Gerais Nós somos O sexto Consumidor Como o Rodrigo Citou Está na frente Aqui Mato Grosso Em primeiro Lugar São Paulo Em segundo Paraná Em terceiro Rio Grande do Sul Em quarto Goiás Em quinto E Minas Gerais Em sexto E na fiscalização Que eu falei Que nós correspondemos Com 27% Minas Gerais Está em primeiro Lugar Bahia Em segundo Mato Grosso Em terceiro Rondônia Em quarto Pernambuco E vai embora Certo Então vai só descendo Com um grafo Pequeno Então é uma E com relação As embalagens vazias Nós temos hoje 50 62 unidades De recebimento De recebimento De embalagens vazias Que são aquelas Os lugares Onde o produtor Tem que devolver As embalagens Após a utilização Um ano depois O IMA fiscaliza Se ele Se ele Se ele entregou Devolveu No prazo Correto Então E que isso Faz com que Minas Gerais Também Esteja em sexto Lugar Na devolução Das embalagens vazias Porque E que coincide Com a quantidade Que consome Na hora que A Angela Falou Sobre a respeito Dos resíduos A ciência Nos informa Que existe O limite Máximo De resíduo O limite Máximo De resíduo Que é o LMR Que é quando Se faz A análise Dos produtos Agrícolas Que são aqueles Que tem Mais ou menos Quantidade Diz o seguinte Que o LMR É a quantidade Máxima De resíduo De agrotóxico Afim Oficialmente Aceita No alimento Em decorrência Da aplicação Adequada Numa fase Específica Desde sua produção Até o consumo Expressa em partes Peso Do agrotóxico Afim Os seus resíduos Por milhão Por milhão De partes De alimento Em peso PPM Ou MG Por quilo Isso é uma definição Que está no decreto 4074 Que é o regulamento Da lei 7802 E tem uma outra Que complementa isso Que é chamada IDA É ingestão Diária Aceitável Ela diz o seguinte O que é a IDA Isso a gente tira No site da Anvisa É um parâmetro De segurança Definido Como a quantidade Máxima De agrotóxicos Que podemos ingerir Por dia Durante toda a nossa vida Sem que soframos Danos à saúde Por esta ingestão Então Essa Essa que é o parâmetro É também Expresso em miligramas Por quilo Por quilo De peso corporal Então É muito importante A gente ter conhecimento Desses indicadores Porque É o que leva A gente A A A ter A falar as coisas Com bastante certeza Tem uma propaganda Que diz aí Que Que O brasileiro Consome Cinco Quilos De agrotóxicos Por ano Essa É uma informação Preocupante Porque Se eu dividir Cinco mil quilos Que são cinco mil gramas Por trezentos e sessenta e cinco dias Vai dar Treze Vírgula Sete Gramas Por dia Ora O LMR E a ida Estão expressos Em miligramas Por quilo Então Eu tenho que dividir Esses treze gramas Por mil de novo Para poder chegar Então Fica uma informação Que pode causar medo Ou ela Valer o contrário Porque se eu consumir Treze gramas De um produto Desse Por dia Ou ele não é Tóxico Ou eu sou um super homem Tá certo Então A informação Precisa ser decodificada Tem que melhorar A informação Porque senão A gente fica Com aquele medo Com aquela hipótese De que realmente É isso Então é só A gente pegar As definições Que estão aqui Para se fazer Essa Essa Como é que fala Essa Certeza Olha gente Como lei Nós temos Uma gama De legislação Muito grande A legislação federal Ela é enorme Tem a lei 7.802 A lei 9974 O decreto 4074 O decreto 6913 E a lei 9294 Tem até Um decreto Que fala Sobre agrotóxico Para produtos orgânicos Tá certo Está lá Então Temos todo Um trabalho Que nós precisamos É definir As políticas De como Nós vamos Fazer o enfrentamento Eu acho Que a Racionalização Do uso De agrotóxico Parte muito No que Foi falado Aqui Que é o profissional A pessoa Que vai orientar O usuário Do produtor Rural Para que ele Aplique Ou não Dependendo do dano Econômico Que a cultura Esteja Ocorrendo Muito obrigado Ok Obrigado Muito obrigado Nós que agradecemos Como representante Do IMA Eu queria agradecer A presença Também Da Andréia Moreira Ela é da Federação Dos Quilombolas Que está aqui Conosco também Muito obrigado Gente A participação Toda está sendo Positiva E está sendo Boa Agora O tema O uso Excessivo De agrotóxico Aqueles que concordam Manda bronca Aqueles que não concordam Fala porque que não Agora vamos ter que ser Mais objetivos Porque nós temos aqui Mais oito pessoas Mais nove Dez Onze Doze pessoas ainda E depois já tem as considerações Então nós precisamos ser Bastante Mas sem Nada de crítico Quanto a conta Que foi manifestado aqui Que tem sido Bastante positivo O Pedro Campara Que é da Federação Dos trabalhadores da agricultura Representando o Wilson Fetaeng Primeiramente Boa tarde a todos Deputado Antônio Carlos Agradecemos a presença Estou aqui representando o Wilson Presidente da Fetaeng Também cumprimento Os demais componentes Da mesa E dos colegas Aqui embaixo A gente Tem uma preocupação Muito grande Com relação Ao uso excessivo De agrotóxicos Porque a gente sabe Que é um problema Que vem aumentando Gradativamente Ao longo de anos Então a Fetaeng Hoje representa No estado Em torno de 550 sindicatos E a gente tem um trabalho Muito importante Nesse sentido Em todo o estado E temos hoje Por intermédio Departamento De políticas agrícolas Trabalhos direcionados Nesse sentido Com relação A agricultura orgânica E agroecológica Já fui contemplado Aqui pelo companheiro E por alguns outros Da componentes Aqui Com relação A isso Então só enfatizar A importância De se amadurecer Essa ideia De que nós Precisamos mudar E que esse uso Excessivo De agrotóxicos Vem prejudicando O país todo Em diversas áreas Desde a biodiversidade Até a saúde De quem planta De quem trabalha E de quem consome Muito obrigado Representante Da FETA Eng Pedro Campara Quando você estava Falando dos números Eu estava fazendo Uma conta Você falou 5 quilos Por habitante Vezes 200 milhões Seria 1 milhão 1 bilhão De quilos De agrotóxico Aí também Realmente Tem os exageros Eu vou passar A palavra Para o Emílio Moxerec Na sociedade Desengenhar Depois eu vou Para o pessoal Da universidade Boa tarde Senhor deputado Senhores da mesa Obrigado Eu concordo Deputado O uso é abusivo Sim Nós temos Algumas informações Aqui Primeiro Da nossa Vivência Como esmeia E como Supervisor Da fiscalização Do agronegócio Do CREA Andamos Esse estado Três Três Vezes Nesses últimos Três anos Além da minha Da minha Vivência particular O que eu queria dizer Para o senhor É o seguinte Nós realizamos Um seminário Nacional De receituário Agronômico Com a participação Do Nathaniel Inclusive Que é meu Conterrâneo E E temos Algumas Algumas Coisas Aqui Que é dever Da entidade De classe Com a educação Botar o dedo Na ferida E é o que eu vou Tentar fazer aqui A primeira Conclusão De uma palestra Que o Nathaniel Fez Lá E eu fui O coordenador Do coisa A gente até Debateu O receituário Agronômico Está banalizado Servindo apenas Como um documento Para acobertar A venda De agrotóxico Não é, Márcio? Isso é claro Isso é claro Não só Porque está aqui É claro Porque Nesses últimos anos Eu andei Com a minha equipe Do CREA Em mais de 100 Revendas Do Estado Eu peguei Glifosate Na porta De uma Revenda Batendo o sol Em cima dele Misturado Com cela Misturado Com bota Misturado Com detergente Misturado Com não sei o que E quando eu peguei Com ração Com ração O moço falou O senhor quer levar? O senhor quer levar? Eu já embalo Sem receita Sem nada E glifosate Eu não preciso dizer O que é Todo mundo sabe Segundo ponto É que Nessas andanças Infelizmente Nós encontramos Muitos colegas Receitando Primeiro Sem ter a formação Necessária Para receitar Por quê? Porque para receitar E essa receita Abusiva Ela é Um dos fatores Do uso excessivo De agrotóxico Uma outra Uma outra conclusão Lá do nosso Seminário Para diagnosticar Primeiro Quase não se faz Diagnóstico É mentira Não faz Depois eu vou dizer Por quê E para emitir receita É necessário Conhecer Entre outras Fisiologia vegetal Fitopatologia Entomologia Ecologia Ecotoxicologia E o que já foi falado aqui Manejo integrado De pragas Só para os senhores Terem ideia Tem faculdade De agronomia Que eu visitei Que Receituário Agronômico Não é matéria Obrigatória Ela é optativa Será que os senhores Conseguem entender Que um engenheiro Agrônomo Possa ser formado Sem ter estudado Receituário Agronômico Não tem condição Outro ponto Isso visto Pelo lado Do CREA Visto pelo lado Da sociedade mineira Dos engenheiros Agrônomos Ela sempre Defendeu uma coisa Já que não há Outra forma De fazer Abrangente O uso Do que Do que é chamado Agrotóxico E que a gente Já chamou De defensivos E eu particularmente Chamo agroquímico Deve ser devido E adequado O que é devido Para a gente dizer Que precisa usar É preciso avaliar Preferentemente Em loco A extensão Do dano Para poder dizer Precisa Ou não precisa Economicamente Vai perder dinheiro O mal que tinha Que fazer Já foi feito Não é assim Que acontece As revendas Que a nossa equipe Visitou Com a minha Participação O colega Está ali Está aquela fila Eu me lembro De um caso Chegou Um e falou Eu estou Com pulgão No brócolis Que beleza Pulgão Em brócolis O colega Fez a receita Entregou Para ele Nem olhou Para ele Ele andou Dez metros Foi no balcão Comprou Botou demais No braço Essa receita Deputado É uma mentira E isto é real Se eu estou falando Em vivo Para Minas Gerais Inteira Algumas dessas Revendas Estão me vendo E ouvindo Falar E devem ter se lembrado Da nossa passagem Lá Vimos coisas Assim Absurdas Absurdas Mesmo E aí O que é que O que é que ficou Clara Nesse Nesse Simpósio É que não há Consciência Institucional Quanto a gravidade Qualitativa E quantitativa E não há Responsabilidade Civil Pessoas que agem Assim Elas tem que ser Digamos assim Elas tem que ser Responsabilizadas Civil E ambientalmente Isso aí foi Muito discutido Foi uma tarde De discussão Em cima disso Não sei se Nataniel lembra Mas isso É para ser Colocado em prática A entidade De classe E a fiscalização Do agronegócio Do CRE Tem obrigação De fazer Não é isso Gustavo Não tem outro Jeito Se não fizer Vai ficar A de eterno Desse jeito O senhor vai convocar Oito ou dez reuniões Aqui E se a gente Não mexer Isso aqui Vai ficar Desse jeito Aqui E outro ponto Que a parte Ética Da situação A parte Ética Da Uma situação Ela Ela é muito Clara Uma vez Na câmara De agronomia Lá do CRE Eu estava Na coordenação Nós Convocamos Um colega E ele foi lá Um colega já De cabelo branco E nós começamos A conversar com ele Mas escuta Você deixa O seu bloco De receitas Assinado em branco Com o número Do CRE E a sua secretária Com todo o respeito E que preenche A resposta dele Para nós Foi o seguinte Se eu não Fizer isso Eles me mandam Embora E põem Outro No meu lugar E às vezes É um colega Que morou Comigo Na república E que nós Nos formamos Juntos Aí não Teve Outro Jeito Ou você Muda Ou você Vai para a Ética Do CRE Não tem Outro Jeito Para você Aí ele Reconheceu E teve Outro Aspecto Nesse Meio Tempo Ele Deu Uma receita Meio Transversal Numa passagem dele Em determinado local Chegou na nossa mão E nós perguntamos Mas você Deu essa receita Desse jeito Ele falou Eu dei Porque Eu precisava De 300 reais Que eu queria Comprar um vestido Para levar minha mulher No baile Sábado à noite E não tinha dinheiro Desse jeito Aí Concluiu-se Concluiu-se No 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 Seminário Ética Na emissão Da receita Agronômica Fatores Que levam A falta De ética Situação Econômica Ou subemprego Necessidade Premente De dinheiro Para alguma coisa E sai Receita Sim Falta De conhecimento Técnico Eu não preciso Dizer O que Ou melhor Eu não preciso Repetir Aquilo que já falei No início Terceiro Falta De fiscalização Conveniente Até está Marcada em vermelho Aqui Porque Não tem como Ser onipresente E entrar Numa receita Numa Numa revenda Lá do sul De minas Outra lá Na zona da mata Outra aqui E fazer aquilo Tudo da mesma forma Não tem jeito De fazer A não ser que mude Toda ótica Toda uma filosofia Todo um negócio Assim E tem mais E a não Aplicação Do código De ética A pessoa sabe Que não vai acontecer Nada E outra coisa Também Que Nós temos Temos encontrado Colegas Nossos Forçados Por quem Dá emprego Para eles Eles têm Cota mensal De venda De agrotóxico É ou não é Netanyel Eles têm Cota de venda Eles vão ter Que atingir Essa venda Não importa Se é com classe 1 Com classe 2 Com classe 3 Então O que a gente Quer Colocar É que este Nível De consciência Esse nível De consciência Levou ao Último Resultado É Pontual Desse Desse Evento A impunidade Referente Aos Danos Causados Por imperícia Imprudência Negligência Além dos próprios Riscos Inerentes Ao exercício Profissional Inadequado Do receitório Agronômico É a causa Primordial Para apelo Jurídico Para adquirir Atribuições Sem o respectivo Domínio Do conhecimento É aquilo que foi Falado pelo Colega Gustavo Da formação Profissional Plena Que tanto O CREA Quanto A sociedade Mineira De engenheiros Agrônomos Defendem O que a gente Gostaria de colocar É que esta Realidade Neste momento Em Minas Gerais Deve estar sendo Vendido Diversos Princípios Ativos Não é Nataniel Diversos Princípios Ativos Ou sem receita Ou com uma receita E dada Assim Nem olha Para a cara De quem está Pedindo a receita Eu quis Colocar Dessa forma Eu falei No início Assim Pelo seguinte A obrigação Da entidade De classe É a obrigação Do CREA Na fiscalização Do Agronegócio E na Câmara De Agronomia Como Falou Gustavo É botar o dedo Na ferida E é isso Que está acontecendo Por outro lado Nas nossas Andanças Nós chegamos No sul De Minas Cultura De morango Uma das mais Assediadas Por agrotóxico Já tem Algumas Microrregiões No estado De Minas Que Produzem Morango Que tem uma Carga de agrotóxico Muito pesada De forma Orgânica E aí Nós fomos Perguntando Investigando Por que E foi dito O seguinte Lá no sul De Minas Usa-se Adubação Foliar De morango Com aminoácido Que é latado Sabe o que Isso quer dizer Uma coisa Que morango Bem nutrido Não é sujeito A pragas E doenças O que significa Que tem um núcleo Lá no sul De Minas Produzir Desculpa Produzindo Morango Da melhor Qualidade É lógico Morango É uma área Pequena Levar isso Para uma área De 100 120 hectares Alguma coisa Tem lá Suas particularidades Mas o que a gente Quer dizer É que já existe Uma consciência De que Planta bem nutrida É muito Menos Sujeita A doença E a pragas Era isso Obrigado Muito obrigado Doutor Emílio Muxarec Da Sociedade Menina De Engenheiros Agora com a palavra A senhora Eliane Novato Silva Que é professora Da UFMG Boa tarde a todas Boa tarde a todas Boa tarde a todos Eu sou professora Da UFMG E coordeno Um grupo Chamado GESTRO Que é um grupo De estudos De saúde E trabalho Rural Na verdade Eu ganho Do Nataniel Porque eu já Tenho 40 anos De universidade E o nosso grupo Já tem 21 anos Já somos maiores De idade Então A gente tem aí Um longo contato Com uma situação Que o nosso recorte Que é a saúde Do trabalhador Na verdade Atender o trabalhador Rural Os nossos colegas Que atendem No ambulatório Eu sou farmacêutica Bioquímica Eu não sou médica Mas eles são atendidos No ambulatório Por outros colegas Do grupo A gente faz exames No laboratório Nós sabemos Que esse é um momento Muito difícil O momento de falar Da própria doença Do próprio sofrimento Da doença Na família Da infertilidade Da Às vezes Da impotência A gente vê A dificuldade Que o trabalhador Tem de colocar Essas questões Que ele muitas vezes Relaciona com o agrotóxico Então eu queria dizer Que eu na verdade Preparei uma Apresentação Que ele está colocando Ali para nós Mas eu vou passar Assim rapidamente Na verdade Eu queria ter os dados Lá Para servir de base Inclusive para A discussão E eu queria falar O seguinte Em relação A várias questões Que foram colocadas Aqui Nós temos Uma Presença Muito forte No trabalhador De efeitos crônicos Da exposição A agrotóxicos Isso É uma coisa Que normalmente Não é pontuada Então essa É uma questão Que normalmente Não é pontuada Quando a gente Faz uma avaliação Muito Quando a gente Vê a foto E não vê o filme Do que está acontecendo Então como foi falado Aqui a gente sabe Que o Brasil Hoje Ocupa o primeiro lugar Mundial Em consumo de agrotóxicos Essa utilização É muito ampla E os agrotóxicos Eliminam junto Com as pragas Organismos úteis Animais Vegetais Reduzindo A biodiversidade Implicando em resistência Então a gente Cria uma espiral Que vai ser agrotóxico Praga resistente Mais agrotóxico Eu queria até Como eu sou imunologista Eu queria até lembrar Que planta Também tem sistema imunológico Então É necessário Que uma planta Seja bem nutrida Bem alimentada Essa planta Certamente Vai ser muito mais resistente Bom Então a gente tem aí Na verdade Falsas premissas Que norteiam O uso de agrotóxicos No Brasil Nós sabemos Que Nós Nos baseamos aí Nessa utilização No fato de que As normas Que Que Regulam aí Essa utilização De agrotóxicos Elas foram feitas São suficientes Pra proteger A saúde humana E o ambiente Isso Não é verdade Principalmente Por causa dos efeitos crônicos Como eu vou falar Outra coisa É que o Estado brasileiro Está preparado Pra fiscalizar Bom Eu não preciso nem falar Sobre isso E que essa fiscalização Aí seria Na medida necessária Outra coisa Bom São várias questões Aí Que a gente pode Pontuar Em relação A Consideração De que os agrotóxicos Eles não causam dano Ou causam um dano Que pode ser Controlado E que a culpa Da utilização De agrotóxicos É muitas vezes Do próprio Trabalhador Nós sabemos Que não é bem assim Bom Quando a gente fala De efeitos De agrotóxicos Sobre a saúde Nós temos Algumas estratégias De avaliação Nós temos que Investigar A ocorrência De danos A saúde Em trabalhadores expostos Ocupacionalmente A agrotóxicos Tentar correlacionar Esses danos Com a exposição A agrotóxicos Investigar os mecanismos De atuação Desses produtos Que por incrível Que pareça Muitos deles A gente não conhece Até hoje E pesquisar Marcadores Biomarcadores De exposição De efeito Para um diagnóstico Precoce Dos danos A saúde Nesses trabalhadores Na verdade Quando a gente Está falando Disso É porque A gente sabe Que os efeitos Causados Pela exposição A agrotóxicos Muitas vezes Eles são Bastante genéricos Às vezes Um pouco Inespecíficos Então Fica um pouco Difícil Essa caracterização Então Tem vários Fatores E variáveis Que entram No jogo Entre a exposição E o dano Por exemplo As características Fisico-químicas De um produto Quem está aqui Sabe que Às vezes Nós temos Um produto Dois produtos Diferentes Com o mesmo Princípio ativo Na mesma dosagem Mas em formulações Diferentes E eles têm Classificações Toxicológicas Diferentes Isso É causado Pela forma Como a gente Se expõe Um produto Por exemplo Que pode Respingar nos olhos Ele tem Uma toxicidade Maior Do que algum Que não vai Correr esse risco Cada produto Tem Características Toxicológicas Prórias Alguns deles Contém Impurezas E veículos Toxicologicamente Significativos Às vezes Os chamados Inertes Podem ser Mais tóxicos Que o produto Então Nós temos Por exemplo Trabalhos lá No laboratório Em que a gente E tem vários dados Na literatura Mostrando Que o glifosato Puro É menos tóxico Do que o glifosato Comercial Porque produtos Que são utilizados Juntamente com ele Para manter o glifosato Mais tempo Na folha Eles aumentam A permeabilidade Da membrana E permitem A entrada Desse produto Com mais facilidade Então ele pode Causar um dano Maior ao DNA Outra coisa Também É a característica Dos indivíduos Expostos A idade O sexo O peso corporal O estado nutricional Tudo isso Altera Os efeitos Que o agrotóxico Vai fazer Num produto E as condições De exposição A frequência A dose A forma De exposição O uso Por exemplo De mecanismos De proteção De prevenção Tudo isso Pode alterar Esse efeito Bom Já foi mencionado Aqui A gente tem Aquelas quatro cores Aliás Há muito tempo A gente é contra Aquela classe quatro Como pouco tóxico Porque as pessoas Às vezes entendem Que aquilo ali É ecológico E nós temos Também Uma porção De símbolos Que são colocados No produto Isso Muitas vezes É completamente Inacessível Para o trabalhador Que vai utilizar Esse produto A interpretação Dessa simbologia Ela é extremamente Difícil E complicada Para ele Bom Nós temos Formas diferentes De nos expormos A produtos Tóxicos Uma alta concentração De contaminantes Por um tempo Curto Leva a efeitos Rápidos Sobre a saúde Que nós chamamos De exposição Aguda Isso é fácil De associar Causa e efeito Quando nós temos No entanto Exposição A uma baixa Concentração De contaminantes Por um período Longo Nós temos Efeitos Tardios Que são difíceis De fazer Associação Causa e efeito Que é o que a gente Chama de exposição Crônica Essa exposição Crônica Ainda é somada A uma outra questão É que múltiplos Contaminantes Como acontece Na agricultura Levam a acumulação De substâncias Ou de Efeitos Isso leva Por exemplo A danos genéticos Ou para o indivíduo Ou para os seus descendentes Então os impactos Dos agrotóxicos Na saúde humana Eles podem ser avaliados De duas maneiras A gente tem A toxicidade aguda Essa foi a toxicidade Que foi falada aqui Onde se determina A dose letal De 50% O limite máximo Permitido O LMR Limite máximo De resíduos A ingesta Diária Aceitável Tudo isso Se refere Aos efeitos Agudos Do produto Porque a gente Consegue fazer Essa associação Claramente A toxicidade crônica Às vezes Se manifesta Mais de 10 anos Depois da exposição A gente tem ali Efeitos neurotóxicos Tanto sobre o sistema nervoso central Como sobre o sistema nervoso periférico Carcinogenicidade Com predomínio dos cânceres hematológicos Desregulação endócrina Que é o que leva Muitas vezes As questões que eu falei aqui De infertilidade De impotência Redução de libido Nos trabalhadores Efeitos ligados A reprodução A indução De efeitos Teratogênicos E genéticos Como as malformações Congênitas Que aparecem Várias vezes Entre os trabalhadores Aliás O nosso grupo Nasceu De uma demanda De floricultores Em Barbacena Por causa De um número Muito alto De malformações Congênitas Entre os filhos De mulheres Que trabalhavam Nas estufas Produzindo rosas A gente tem também Efeitos Sobre o sistema imunológico Principalmente Alergias Doenças autoimunes Efeitos ligados A saúde mental A presença de doença mental Suicídios E etc Bom Todos os principais grupos Todo mundo conhece Os organoclorados A gente tem ali A molécula de DDT É um grupo Que teoricamente Está banido do Brasil Desde 1985 Mas nós sabemos Que não é bem assim A gente acha hoje Em consultório O pessoal encontra Trabalhadores Com níveis De DDT Circulante Compatíveis Com a exposição Recente O que quer dizer Que ainda existe Contato Não só por causa De resíduos Que a gente tem aí Hoje virtualmente Todo mundo tem Algum resíduo De clorado Como também Por causa De Comércio ilegal Que nós sabemos Que acontece Os organofosforados E os carbamatos É que são os responsáveis Por aquela morte súbita Que acontece lá Na lavoura De tomate Como o deputado Mencionou no início Eles são produtos Muito utilizados Na agricultura Eles se degradam Rapidamente Não tem o mesmo Efeito residual Dos organoclorados Mas eles são Neurotoxinas De efeito agudo Eles são inibidores De uma enzima Chamada Acetilcolinesterase Que é uma enzima Responsável Pela transmissão Do impulso nervoso Para o músculo Então isso leva A uma paralisia Respiratória E morte Do Exposição aguda Os piretroides Apareceram aí Como sendo Muito pouco tóxicos Principalmente Por serem derivados Do piretro De um produto De planta Mas na verdade Eles são neurotóxicos Afetam o sistema nervoso central São muito alergizantes E levam aí A vários quadros Tanto agudos Como crônicos também Bom As intoxicações crônicas Então Podem se manifestar Até muitos anos Após a intoxicação Aliás Desculpe Após a exposição E nesses efeitos crônicos É muito difícil Que a gente atribua O efeito A um único produto Porque a gente sabe Que a gente tem Uma mistura De várias substâncias Em concentrações Intensidades E aplicações Diferentes Isso leva a efeitos Somatórios Muitas vezes Sobre a saúde Bom Em 2014 Foi publicado No diário oficial Da União Uma lista De produtos Potencialmente Carcinogênicos Para seres humanos E animais Essa relação Inclui Na verdade Eu coloquei ali Está pequenininho Sei que não vai dar Para ler Mas eu coloquei Aquilo ali Como exemplos De associações Em trabalhos Científicos Em revistas Reconhecidas E mostrando Uma associação Entre diversos tipos De agrotóxicos Todos estão com as referências Bibliográficas E diversos tipos De agrotóxicos Relacionados Ao aparecimento De tumores Nós sabemos Que tem vários artigos Que associam agrotóxicos Principalmente a tumores de cérebro Sistema nervoso central Colum Câncer de mama Câncer de pulmão Linfoma de Hodgkin Algumas vezes Linfoma não Hodgkin Também Leucemias Mieloma múltiplo Câncer de ovário Câncer de pâncreas De rim Sarcomas Estômago Testículo Tudo isso Já foi documentado Na literatura Então nós podemos dizer Que há evidências científicas Suficientes Para que a gente Faça uma revisão Das nossas práticas Bom Então Tendo como pano de fundo Esse quadro Eu acho que a gente tem Vários desafios Que a gente precisa enfrentar O primeiro deles Eu diria que é A redução Da exposição Aos agrotóxicos Tem alguns pontos Nós sabemos que O banimento de agrotóxicos É uma coisa Praticamente impossível A curto prazo Mas existem Algumas coisas Que podem ser feitas Por exemplo A pulverização aérea É um processo Que já deveria ter sido Proibido nesse país Há muito tempo É um processo Que expõe Assim Nós sabemos Que na agricultura Tem algumas culturas Em que se fala Que só 20% Do agrotóxico Utilizado É que atinge O alvo Na pulverização aérea Talvez a gente tenha A menor incidência De eficácia Nesse processo Uma coisa Que a gente Precisa fazer É a substituição Como já foi falado aqui De produtos Mais tóxicos Por outros Menos perigosos Para a saúde Para o ambiente E eu acho Que aí a gente Tem que considerar Com urgência A proibição Dos produtos Que já foram banidos Em outros países Que com certeza Não foi por acaso Outra coisa É reduzir gradualmente O uso E isso através Do financiamento De estudos Pesquisas Para a gente desenvolver Métodos menos agressivos Um apoio A iniciativas De uso De práticas Substitutivas De cultura Como as práticas Agroecológicas Ainda Atuar Sobre a formação Dos profissionais De saúde No SUS A gente sabe Que o diagnóstico É muito ruim Até hoje Melhorar Essa rede De apoio Diagnóstico Melhorar O conhecimento Sobre Esse processo De adoecimento A educação Para a saúde A melhoria Das ações De vigilância E de fiscalização Uma iniciativa Que poderia ser O aumento Da taxação De produtos De classes Toxicológicas Mais perigosas A adequação Cultural De bulas De agrotóxicos E embalagens E exposição De fotos Nas embalagens Mostrando efeitos Tóxicos Dos agrotóxicos Na verdade É preciso Que a gente Melhore A consciência Sobre esses produtos A gente acha Que existe Um senso comum De que agrotóxico Faz mal Mas a gente sabe Que o conhecimento Ainda é pequeno E que o trabalhador Muitas vezes Ele mais ou menos Se protege Aí como ele não sabe De formas alternativas Ele se protege Mais ou menos Alegando ignorância Então ele É melhor a gente Desconhecer esse dano Se a gente não tem como Fazer nada Para concluir Por favor Que nós temos Muita gente ainda Vou concluir Queria dizer Que isso não é só aqui A gente teve Por exemplo Recentemente Um episódio De milhões de abelhas Mortas nos Estados Unidos Na pulverização Contra vetores De zika vírus E eu queria concluir Com alguns Uma provocação Existe algum nível Aceitável De intoxicação Por agrotóxicos Existe uso seguro De agrotóxicos Talvez a gente Consiga controlar As intoxicações Agudas Mas nós não podemos Prever Os danos causados Pelos agrotóxicos Presentes aí Numa folha de alface Ao longo do tempo Então a certeza Que a gente tem É que agrotóxico É veneno E na verdade Veneno A gente sabe Que foi feito Para matar Eu quero então Agradecer Quero agradecer Ao deputado Antônio Carlos Arantes Aí pela oportunidade Agradeço E deixo ali O e-mail Para contato Quero agradecer Essa comissão E falar Que eu parabenizo Pela iniciativa Muito obrigada Muito obrigado Professora Da UFMG Que está aqui Apoiando também Nossa audiência E Viane Novato Silva Bom, agora Eu vou passar Para a Nilda De Fátima Ferreira E depois Nós vamos Também Para a nossa Representante Também aqui Que está representando As empresas Da área Também de produção Dos agrotóxicos Professor, a Nilda Não está aqui não Está não? Eu estava aqui Representando Ah não Ao contrário É o João Carlos Cardoso Galvão Que está representando A Nilda Dona Nilda De Fátima Ferreira Ao contrário Desculpa Está tudo bem Boa tarde A todos e todas Parabenizar a comissão De agropecuária Aqui da Assembleia Na presidência Do deputado Antônio Carlos Que dizer que A gente da UFV Mesmo sendo A gente é professor Da universidade Titular Estamos sendo A função de vice-reitor Mas a gente trabalha Com agronomia Então sou professor Da agronomia Na área de cultura Do milho Você foi meu aluno? Está vendo aqui Então A questão importante Que a gente tem que dizer Que o produtor Que a nossa colega Falou O produtor É um herói mesmo Que ele Para produzir No Brasil Ele precisa ser um herói Tem aquela vantagem Que ano que vem Vai ser melhor Mas isso tem Mostrado Que o produtor Brasileiro Tem realmente Conseguido Uma produtividade Bastante grande Em todas as culturas Com a produção Extremamente alta E a gente pode ver No caso do milho Que eu trabalho 90 milhões De toneladas Realmente Foi muito importante Dizer que a questão Do profissional Levantado pelo Gustavo Do CREA Eu acho que Da UFV A gente pode ter certeza Que nós temos profissionais Que tem todo o estudo Necessário Para fazer Diagnóstico Viu, Muxeré? Que é importantíssimo Uma coisa que eu falo Com meus alunos Vocês nunca vão sair daqui Com uma receita De baixo do braço Acho que tem que ser Uma questão Bem holística Os nossos alunos Hoje Eles têm uma visão Muito grande da agronomia Como aquele profissional Eclético Que depois vai se concentrando Mas Eles têm disciplina De receituar agronômico Têm disciplina De agroecologia De manejo integrado De pragas De fitopatologia Então São profissionais Extremamente Competitivos No mercado E só para mostrar O orgulho Que Minas Gerais Tem que ter da UFV A UFV de novo É o melhor Tem o melhor curso De agronomia do Brasil E para nossa surpresa Assim O curso de agronomia Do campo de florestal Também é nota 5 Então a gente fica Muito contente Do que a universidade Expande agronomia Em todo o seu campo E o campo De Rio Paranaíba Tem agronomia Nota 4 Então nós estamos Com agronomia De melhor qualidade Em todos os campos E a primeira questão Que eu levanto aqui A nossa colega Falou sobre medicamento Uma coisa que a gente Trabalha com milho E eu trabalho Em uma região De pequeno produtor E muito Tem um professor Importantíssimo Nosso chamado Professor Hernani E a gente trabalha Na semana do fazendeiro Que o fazendeiro Vai lá Pequeno Médio Micro Produtor Ele ainda Considera Agrotóxico Como remédio Então toda vez Que ele quer Produzir alguma coisa Que vai ter que aplicar Um agrotóxico Ele quer o remédio E a gente fala Sempre com ele É veneno Então tem que ter Diagnóstico Receita Primeira coisa Que eu notei aqui Receituário agronômico Meu sistema de agronomia Na década de 80 Nós tivemos greves Na Universidade Federal De Viçosa Para a implantação Do receituário agronômico E hoje a gente Veio receituário agronômico O Jeré falou muito bem Isso é para nada Você vai Qualquer Qualquer Falei com ele Qualquer Casa de fazendeiro Não citando o nome Mas assim Que é venda de produtos Qualquer é venda Você chega lá A receita já está assinada Eu como pequeno produtor Eu posso comprar Um herbicida Um fugicida A receita está assinada Então A gente considera Que é um uso abusivo mesmo Quem Não sei se a professora Da UFMG Ela não citou Mas a gente viu Uma reportagem Lucas do Rio Verde Porque lá A aplicação toda De veneno E agrotóxico É por avião Ao lado da cidade Tem fazendas E fazendas de soja De milho Em que o leite Da mãe está contaminado O leite materno Eu falo com meus alunos Quer dizer A primeira alimentação Que o bebê vai receber Já está contaminado Com agrotóxico Então realmente É muito complicado isso Acho que passa Pela questão De fiscalização Pela questão De receituário Pela questão De contrabando De defensivos Que não são Recomendados no Brasil A questão De usar um defensivo Para uma cultura Para outra Isso passa Por todo Porque o produtor brasileiro O maior que ele seja Pelo investimento Que ele tenha Ele é imediatista Ele quer aplicar O exceticídio E quer ver A lagarta Está morrendo lá E às vezes Não precisa Avaliar nível De dano econômico Nível de controle Isso é importantíssimo Não é só dar uma receita Quem dá a receita Não vai lá aplicar E outra coisa Que acontece Na nossa pequena região De Viçosa Da micro região E a zona da mata Eu creio que é toda assim O produtor não acredita Muito em dose E calibração Às vezes Não podemos jogar Culpa no produtor Mas às vezes Ele não tem Essa condição De saber dose E calibração De um pulverizador Então se você Recomenda para ele 10 ml De um defensivo Que tem que ser usado Em uma condição X Ele vai falar assim Mas é pouco demais Não turvou nem água Eu falo isso Com meus alunos Tem que ter muito cuidado Ele não está consciente De dose E calibração Então Equipamento também Muitas vezes A aplicação De defensivo De agrotóxico É feito Por terceirizado Um terceirizado Que não tem muita consciência De o que é Que está aplicando Então ele vai desprotegido Num trator Com um pulverizador De barra atrás Quando você olha O pulverizador É igual um arco-íris Tem bicos De todas as cores E o que a cor De um bico Revela A vazão Você pode estar aplicando Dez vezes mais Do que o necessário Então Tem todos os problemas A questão Do produtor Que tem Esse risco A gente sabe Que o produtor Muitas vezes Ele tem o EPI Mas as vezes Ele coloca o EPI E não calça Uma bota Os dados Da Andef Mostram que Se ele calçar A bota 80% Da contaminação Líquida Que ele vai receber Tira dele Bom Então Realmente É um Um trabalho Muito Muito Complexo Mas a gente Tem que começar Algum dia Eu parabenizo Essa comissão Por ter começado Isso Discutir Realmente A gente fala Com os alunos Eu sou professor Da cultura do milho Mas tenho um trabalho Grande com a agricultura Orgânica Se eu olhar Meu currículo Eu trabalho Com milho orgânico Tentando associar Sistema de plantio direto A produção orgânica Eu leciono Na agroecologia Eu sou orientador Da agroecologia Mas eu sou um professor Da cultura do milho Que eu não posso Dispensar Recomendação Ou mostrar Que existem Inseticida Fungicidas Ou outro produto Para a fitopatologia Mas a gente Sempre fala Com os alunos Cada caso Vai ser um caso Diagnóstico Principalmente A aplicação Com parcimônia Se a gente For seguir Toda a recomendação Não estou criticando Mas toda a recomendação De uma empresa Que vende herbicida Ele vai mandar Aplicar seis vezes O herbicida Na cultura do milho Existe trabalho científico Mandando aplicar Fungicida Na cultura do milho Para melhorar Fotossíntese E aumentar a produtividade Aí você vai Com o avião E aplica Fungicida Então Passa por toda Uma questão De ensino De formação profissional Mas também De fiscalização E Da questão De receita E a gente Tem que começar De alguma maneira Eu acho Muito louvável A questão Da formação Profissional Gustavo do CREA Saiu Mas o CREA Através Do conselho Dos representantes Das instituições De ensino Do qual eu faço parte Agora na última gestão Do Jobson Criou o selo De qualidade Do CREA Todos os cursos Na área de ciências agrárias Ou de fiscalização Do CREA Vão ser avaliados Por uma comissão Do CREA Então vai ter o selo O selo de qualidade Indica profissionais Bem informados Então aí vai ter um trabalho Junto com as empresas Que vão valorizar Esse selo do CREA Então parabenizar Mais uma vez Dizer que é complexo Mas a gente está aqui Para ajudar o UFV Com todo o seu trabalho De pesquisa Com todas as suas associações Com o Emater Com o Epamig Com todos os trabalhos Conjuntos aí Senar A gente pode mudar Essa realidade Que é muito triste Para a gente Muito obrigado Professor João Carlos Cardoso Galvão Que é vice-reitor Da Universidade Federal De Viçosa E representa aqui também A Nilda de Fátima Ferreira Soares Eu estava falando Do uso do IPI Como eu disse No começo Eu estou deputado Eu sou produtor rural E já trabalhei Já tive lavouros Hoje um pouco menos Na montanha Olha Esse tal de IPI É o negócio Mais louco que existe Só quem já colocou O IPI completo Vestia aquela Parafernanga toda De plástico Calor 30 graus Uma bomba Nas costas E uma lavoura Bem cuidada Que aí ela fica Toda fechada Eu quero ver O sujeito Que consegue aplicar E não respirar E o agrotóxico O vento para lá Vai bem Inverte Complica Então gente Não é fácil Então Essa parte A inovação Ainda não conseguiu Chegar no No IPI Que ele seja Que ele tenha Controle de temperatura Que a pessoa possa Um IPI confortável Não é fácil Não é fácil É Mas Coitado Seria o caminho Mas coitado Pequenininho Não é brincadeira Não gente Usar um IPI Com calor Uma bomba De 20 quilos Nas costas De 20 litros Nas costas Pulverizando o café Contra a broca Não é brincadeira Ainda mais Se tem que usar De baixo para cima Para pegar a parte De baixo Da planta Não é brincadeira O Júlio Celso Não é brincadeira Não O professor Elifas Lunes Nosso amigo Grande conhecedor Do agrotóxico E também Principalmente Da área do glifosato Senta aqui conosco Eu te ouvi Pelo menos Em uns minutos É importante Sua participação Conhece muito Viu gente O deputado Fabiano Também tinha Tem uma outra audiência Que vai ter que participar Então eu vou passar A palavra para ele Depois eu te passo Para que você possa Fazer aí A sua contribuição Muito obrigado É um prazer A gente estar aqui Aulas que nós estamos Tendo em cada fala Principalmente Quando entra na parte técnica A gente vivencia Um problema muito grave Porque os alimentos Que chegam a nossa mesa A gente não sabe mais Qual é a qualidade dele O mundo hoje Está tão buscando Uma qualidade De alimentação A gente busca Tanto a forma A performance E a gente busca Alimentos saudáveis Quando a gente Está comendo os alimentos Você não sabe Qual é realmente A realidade Daquele alimento Que nós estamos comendo Ou então Ingelindo através Dos sucos E quando a gente Vai vendo a parte técnica Os professores aqui Dizendo e falando Da importância Da gente mudar O formato Dentro das possibilidades É verdade E da tecnologia Que vai avançando também A gente fica vendo O quanto nós estamos Atrasados O quanto nós somos Bons produtores Que é o Brasil Talvez o maior do mundo Em todas as especialidades Mas o quanto Que nós estamos Correndo atrás Quando a gente fala Inclusive de EPI Nesse peso Por que não Algumas empresas Buscarem formatos Diferentes De EPIs De melhor qualidade Para que realmente Dê uma qualidade Para o produtor Que está ali O produtor pequeno Porque o grande Vai usar os aparatos Da tecnologia Cada vez mais precisos E automaticamente Tirando as pessoas Do campo Que também não é bom Porque nós estamos Perdendo empregabilidade Também no campo Com as grandes conquistas Das tecnologias Mas entre ir e vir A gente vai tendo Os problemas Vai trazendo as soluções Os desafios Como produzir Com o menor Agrotóxico possível A gente vai entendendo Que Minas Gerais Na maioria das falas Está entre os maiores Consumidores hoje De agrotóxicos E isso sem falar Do que vem de contrabando Quando a gente fala Em dados específicos A gente esquece Do quanto que vem Através das fronteiras Que não são fiscalizadas Que entra droga Entra produtos químicos Entra tudo no Brasil E nada de fiscalização A gente anda Milhares de quilômetros Sem ser parado Com a Blitz Vocês imaginam O quanto que nossas fronteiras Estão abertas Para tudo É o nosso Brasil Totalmente explorado Pelos produtos agrícolas Pelos produtores Mas também sem fiscalização Nenhuma Nas barreiras Que é um dos grandes problemas Que nós temos Dizer que no mundo Mais de 200 mil pessoas Morrem por envenenamento 200 mil Há guerra gente Nós estamos praticamente Combatendo uma guerra Uma guerra fria Que acontece À nossas vistas E a gente tem que Andar atrás E correndo Para que a gente Possa não ter Tantas mortes No mundo Através dos produtos Que estão aí Com muito agrotóxico Falta o que? Falta leis efetivas também A legalidade Leis de melhor condição E essa casa Tem que propor Algumas leis Assim como o Congresso Nacional Que é o grande Produtor De grandes leis De leis que realmente Podem mudar Uma realidade Que nós estamos vivenciando Então cabe também Debruçar sobre o tema E é importante Essa audiência Para isso Para a gente ver De que forma Nós podemos também Trabalhar alguns Instrumentos Legalizados De leis Para a gente Estar ajustando A situação Quando a gente Vê nas falas aqui Os problemas Câncer, Alzheimer Mal de Parkinson Eu vejo o meu primo Que a vida inteira Trabalhou no meio rural E com as bombas Tudo E hoje Teve um câncer Ele teve que tirar Metade do braço Tudo Então tirou tudo Por quê? Porque tanta bomba Na atrasa O câncer foi comendo Foi comendo Já não teve jeito Tirou uma parte Tirou outra E hoje ficou Então você vê É o trabalhador rural Ali fazendo o seu dia a dia Mas às vezes Sem o equipamento Sem nada E acontece Está do lado Está do nosso lado Está no nosso dia a dia Mas por outro lado A gente vê vantagens Nessa audiência Saber que Minas Gerais É um dos maiores Fiscalizadores também Por menor que seja A nossa equipe Lá na ponta Para fiscalizar Porque a gente sabe Que tem deficiências também Mas a gente ainda consegue Ter uma supremacia Mesmo nas nossas deficiências Que deveriam ter Muito mais pessoas na ponta Tanto para incentivar Através dos órgãos públicos Que nós temos Quanto também para fiscalizar Aquilo que vende fora Ou no mesmo armazém Que está vendendo Um produto químico Ou numa loja agropecuária No meio de butina De ração De tudo Quando a gente pensa No produtor Com todos esses problemas E precisando produzir Para manter a família E o que chega Para ele de tecnologia É isso Tem que bater o herbicida Tem que jogar o agrotóxico Senão você não vai produzir Você não dá conta De tirar seu tomate Tirar seu morango E ele ali Precisando de manter a família Mas não chega às vezes A questão dos argumentos Para ele produzir melhor E a gente vê os outros problemas A falta de água Aqui já citado Mais de 100 dias Que não chove Quando você vai nos rios Totalmente poluído Nós temos hoje em Minas Gerais E tem que ser falado Sempre em toda reunião E eu vou bater na tecla Uma Copasa Que desrespeita os mineiros Que polui o nosso meio ambiente Que joga esgoto A céu aberto E aqui nós tentando Fazer uma comissão Parlamentar de inquérito Por enquanto Nós temos 14 assinaturas Precisamos de 26 São 77 deputados No meu modo de ver Irresponsáveis Os que não estão assinando Porque a função dessa casa Nada mais é Do que fiscalizar Os atos do executivo Seja ele qual for E a gente está vendo aí A Copasa Desrespeitando os mineiros E os deputados Sem coragem De assinar uma CPI Mínimo possível Que assinar a CPI Não quer dizer Que ela vai ser condenada Vai ser condenada Se estiver errada Eu tenho certeza Que ela está Que eu e o deputado Antônio Carlos Arantes Estamos andando Por toda Minas Gerais Então nós temos Esse problema também Que além de agrotóxico A maioria das nossas plantações Estão sendo irrigadas É desgoto a céu aberto Pela Copasa Que nos desrespeita Então essa casa aqui também Tem que ter A sua contribuição Para fiscalizar Que está errado E esse ponto está errado Então a gente vê Tantos problemas Poucos deputados Realmente para nos defender Nessa audiência Com tanta especificidade Está aqui eu Deputado Antônio Carlos Arantes Desde o início Tenho outro compromisso Que essa casa também não para Ela gira E a gente tem que estar Todos os compromissos da casa Mas parabéns Só para finalizar Porque eu acho que é importante Até para que vossa excelência Saibam quais os deputados Que realmente tem interesse Em fiscalizar as ações E principalmente a Copasa Que nos desrespeita Deputado Fabiano Tolentino Propositor da CPI Deputado Antônio Carlos Arantes O primeiro a assinar Depois que eu fiz a assinatura Alencar da Silveira Dalmo Ribeiro João Leite Luiz Humberto Carneiro Dilson Mello Ione Pinheiro Coronel Piscinini Sargento Rodrigues Banifácio Morão Gustavo Alandares Antônio Jorge Já assinaram Foram dois dias Que nós pegamos a assinatura Precisamos de 26 Então se vocês conhecerem Algum deputado que não está aqui Cobre dele Essa é a nossa função sim Vou estar aqui Até o final do meu mandato No ano que vem Cobrando que a gente possa fazer O mínimo Que é fiscalizar aquilo Que está errado lá na ponta Se não Não tem o papel De a gente estar aqui não Ficar aqui para ficar trocando Voto por emenda parlamentar Uma academia para chegar na cidade Uma ambulância para rodar com doente Sem ter aonde colocar Porque o estado não consegue Nem manter os hospitais Do estado de Minas Gerais Isso é muito pouco para essa casa Essa casa tem que ter responsabilidade E responsabilidade é fazer o certo O certo é discutir A questão dos agrotóxicos O certo é discutir O que está errado E o certo é fiscalizar As ações do governo Do estado de Minas Gerais Muito obrigado Parabéns a vocês todos Pode contar com este deputado Sempre aqui Brigando e lutando Para um amigo melhor Deputado Fabiano Tolentino Nas suas ordens Muito obrigado Deputado Fabiano Tolentino Um grande batalhador Principalmente aí Nas questões ambientais Aí provocada Pelo excesso de esgoto Nos nossos rios Aí buscando Essa CPI da Copasa E nós estamos juntos Eu queria agradecer A presidente O Mário Alves também E o Paulinho Corolla São vereadores Várias à cidade Da nossa querida Caxambu Não é Paulinho? É um homem que gosta De cuidar dos doentes Não é Paulinho? Muito obrigado A pessoa presença Junto com o Guilherme Também Está aqui conosco O Mário Alves Só agradecer O vereador Tadeu Que está ali também Com a gente De Alfenas O batalhador Muito obrigado Tadeu pela presença Muito bem Muito obrigado Tadeu Mas Então agora vamos Agora nós vamos ouvir Também A Universidade De Não de Vissó Nós já ouvimos Então agora nós vamos Direto para Silvia Tomedo Faiane Ela que é diretora Executiva Do Sindicato Nacional Da Indústria De Produtos Para Defesa Vegetal Ela representa aqui O senhor Júlio César Júlio Borges Garcia Que é o presidente Deste Sindicato Nacional Da Indústria E dos Produtos Para Defesa Vegetal Com a palavra Por favor Você já viu Que foi muito pessoal Que falou do outro lado Era bom você Logicamente Bastante equilibrar As falas Era importante Aí você Mostrar o lado Da indústria também Bom Boa tarde a todos Eu agradeço E parabéns Pela realização Dessa audiência pública E o debate Está tão rico Que eu preparei Uma apresentação Mas eu estou muito tentada A não usá-la Eu acho que tem tantos temas Que vieram aqui para a mesa E que eu acho que Você puder ficar mais perto O microfone seria melhor Vamos lá Isso Está funcionando? Está, né? São tantos temas Que eu acho que precisam Explorar um pouco mais Que eu vou deixar Minha apresentação de lado Ela está disponível Depois quem quiser Acessar Tem dois slides Só que eu vou Acessar durante a minha fala Mas Prefiro ficar um pouco Mais livre Primeiro O que mais me surpreende Nesse debate Até hoje Eu estou há 12 anos No sindicato Eu não sou agrônoma Eu não sou técnica Eu sou uma profissional De relações internacionais De comércio exterior E que trabalhe no sindicato Porque Por uma questão De convicção Realmente Eu acredito Naquilo que eu defendo E eu acredito Principalmente na agricultura Eu acho lindo Ver um vídeo Como aquele da Austrália Mas Mais bonito ainda É ver a produção Agrícola Aqui no Brasil Com todas as dificuldades Que o governo E que o clima Nos impõem Então Quando um produtor Consegue colocar O nosso país Num dos primeiros E consegue segurar A economia brasileira Com a agricultura Aqui Isso é bonito Isso é bonito De ver E mais difícil É ver Que o produtor Esse herói Que está lá no campo Batalhando todos os dias Hoje é colocado Num papel de vilão Aqui no Brasil Hoje o produtor rural Existe essa dicotomia Como o doutor Nelson disse De colocar o agronegócio Contra a agricultura familiar E se usa o agrotóxico Ou defensivo agrícola Ou veneno Ou agroquímico Ou pesticida Eu não vou discutir Essa nomenclatura aqui Se usa esse produto Como sendo o maior vilão Porque ele é necessário Num país como o Brasil De agricultura tropical Para produção de grandes áreas E se usa dizendo Fazendo essa rivalização Entre o grande produtor E o agricultor familiar Como se o agricultor familiar Não usasse Esse tipo de produto O que é uma grande mentira Hoje quando a gente Vê o uso incorreto Quando a gente vê Contaminação Quando a gente pega Os resultados do para Onde estão os problemas? Justamente nesses pequenos produtores Porque o grande Ele tem estrutura Para comprar EPI Ele tem um agrônomo Lá dentro Para receitar O quanto precisa Ele não gasta dinheiro A toa com agrotóxico Porque uso excessivo Não vou discutir aqui Por enquanto Eu acho que existe Muito problema No uso sim Mas o agrotóxico Custa caro E o produtor rural Principalmente o grande Ele faz conta Ele não joga Esse dinheiro fora A toa Então assim Claro Ele tem muito medo De perder a lavoura dele Ele não vai deixar De usar quando for necessário Mas ele não sai por aí Comprando a torta e a direita Onde que a gente vê Que está o problema realmente? Falta de proteção Dificuldade de fiscalização Porque esses são heróis também Correr um Brasil inteiro Para chegar lá nas propriedades Ser ameaçado Inclusive muitas vezes Que eles entram lá E com o baixo efetivo Que tem o governo E o baixo nível de recursos E a gente sabe aqui Qual é a dificuldade Que se tem de obtenção De recursos Principalmente nos governos Dos estados Esse debate está muito São heróis também Que estão lá na frente Então falta recursos Falta fiscalização Falta educação Hoje o Senar Faz um papel importantíssimo E que deveria ser papel Do governo Deveria ser papel Da educação fundamental A gente tem muito problema No campo Com dificuldade de agricultor Que não consegue ler O rótulo e bula Do agrotóxico Simplesmente porque ele não sabe ler E aí desculpa Esse cara não pode aplicar mesmo Não sou eu aqui Que estou defendendo Que o cara que não pode ler Rótulo e bula Vai aplicar um produto Que ele não sabe Que ele está aplicando Então assim O problema está antes disso Existe um problema de base Existe um problema de educação Mas vou voltar então Para os tópicos Que foram falados aqui Eu queria começar Com os 5.2 litros De agrotóxico Por habitante Esse é um número É uma grande falácia É um número Que surgiu Usando um número Do próprio Sindiveg O que foi feito Pegaram A quantidade De produto técnico Somaram Com a quantidade De produto formulado Comercializado no Brasil Quer dizer Já estamos colocando Duas vezes A mesma quantidade Não se avaliou Não se avaliou O uso por estado Por região E a questão Das exportações Ou se o produto Chega ou não Naquilo que vai ser Consumido Então Pegou-se tudo aquilo Soma produto técnico Com formulado E divide pelo número De habitantes E pronto Temos 5.2 Hoje já se fala em 7 Isso é absurdo Isso é absurdo Primeiro porque 90% do agrotóxico Consumido Hoje no Brasil Não vai para Culturas alimentares E aí depois Eu posso até Passar um slide Para os senhores Então 90% Vai para algodão Para produção De combustível E para produção De rações Isso sim No final Até vai Mas a hora Que ele chega lá O resíduo É muito menor Então Só 2,5% Dos defensivos Agrícolas Vendidos no Brasil Vão para frutas Legumes e verduras Que é o que chega Na mesa do consumidor Então Se a gente começar Por aí Esse 5.2 Eu acho um absurdo Fazer esse tipo de cálculo Mas Esse 5.2 Já viraram Zero vírgula Alguma coisa Sem contar Que de tudo Que é aplicado Existe Degradação do solo Existe Evaporação Existe toda Parte da fruta Que não Do produto Agrícola Que não é Comestível Então Esse número É irreal Ele nem pode ser feito Esse cálculo Nem pode ser feito Então Isso faz parte De uma grande Propaganda Contra o agronegócio É importante A gente ressaltar isso Com relação Ao registro Eu queria também Colocar aqui Uma grande propaganda Que foi citada aqui O leite materno Tem um estudo Da Universidade Federal Do Mato Grosso Que nunca foi publicado E eu desafio aqui Qualquer um A buscar Que fala da contaminação Do leite materno Por DDT Nós já fomos atrás Desse pesquisador E pedimos os cromatogramas Esses cromatogramas Não existem O nível de defensivo De agrotóxico Encontrado no leite materno De DDT Ele só seria possível Se essas mães Tivessem bebido Copos e copos De DDT E elas não estariam vivas Para presenciar isso E lembrando Que o DDT Foi banido do Brasil Desde a década de 90 É verdade Que a gente encontra O DDT hoje A gente encontra O DDT Porque o nível De contrabando E falsificação De defensivos Agrícolas No Brasil Chega a um quarto Do mercado Hoje 24% Dos produtos Defensivos Agrícolas Usados no Brasil São frutos De contrabando E falsificação E aí o que que falta Falta fiscalização De novo E aí não Dos nossos heróis Parceiros Que estão aqui Mas nas fronteiras Falta polícia Isso é crime organizado Esses bandidos Que contrabandeiam Agrotóxicos E que falsificam Agrotóxicos São os mesmos Que estão à frente Do contrabando De armas E de drogas E por que que eles estão aí Porque rende mais Porque tem mercado Consumidor E engano É dizer Que o produtor Compra Enganado Sim Quando é falsificação Ele compra enganado Mas ele compra O produto falsificado Achando que é contrabandeado Ele não acha Que é legal Ele sabe Que é ilegal Então assim Onde a gente Tem que se preocupar Um quarto De produto Não autorizado Indo para o campo É uma grande Preocupação Agora voltando Ao começo E aí eu peço Até desculpas Por mudar um pouco Essa linha Porque eu não estou Pautada na apresentação É importante dizer Que o sindicato O sindiveg Ele é o sindicato Das indústrias De defesa vegetal E não é A gente não faz Defesa vegetal Só em produtos Convencionais A gente também Faz defesa vegetal Em produtos orgânicos Produtos orgânicos Fazem uso De agrotóxicos Sim Alguns agrotóxicos Diferentes Se a gente for olhar Lá na lei O que são agrotóxicos Os produtos Usados na agricultura Orgânica Também são agrotóxicos E também Precisam passar Por toda A tramitação Por toda A aprovação Nos três ministérios Lá em Brasília E o cadastro estadual A gente falar Que a agricultura Orgânica Seria o ideal E que deveria Substituir a convencional Pela orgânica Eu que represento Sindicato de indústria De defesa vegetal E portanto Tanto aqueles produtos Para orgânico Como para convencionais Diria que não Qualquer agricultura Bem feita É segura A gente tem Diversos exemplos De pessoas Que morreram Consumindo produtos De agricultura Orgânica Na Europa Por contaminação Por ecoli Imediato Comeu Teve problema Foi internado Morreu mais de 60 casos Na Alemanha A gente não tem Nenhum caso De contaminação Por ingesta Imediata Por agrotóxico Existem questões De toxicação crônica Que precisam ser avaliadas Sim Nós estamos falando De produtos tóxicos De produtos químicos Que necessitam De controle Então assim Não são flores Não estamos tratando Aqui de chocolate De perfume Estamos falando De produtos tóxicos Que precisam De controle Sim Então primeiro Responsabilidade Em todos os aspectos Eu acho que responsabilidade No discurso De quem está aqui E que representa A sociedade organizada E que é porta-voz É formador de opinião E é muito arriscado Sair com esse tipo De discurso De que olha Estamos consumindo 5.2 litros O leite materno Está contaminado Mas responsabilidade Também do produtor Que precisa garantir O EPI O EPI É desconfortável Realmente Eu já vesti Deputado Eu não sou uma pessoa Do campo Mas a gente tem EPI Lá no sindicato As empresas de EPI Elas estão trabalhando Cada vez mais Para usar materiais Que causem Menos desconforto Menos calor Mas é imprescindível Que o aplicador Fique totalmente coberto Existem outras tecnologias Como aplicação Em cabines fechadas Agora estão aparecendo Drones Para produtos Mais tóxicos E que acerta Imediatamente O alvo E a pulverização Aérea também A pulverização Aérea Ao contrário Do que foi falado Aqui Ela é uma das mais seguras Ela é a única Que tem regulamentação E eu gostaria De convidar Todos vocês Para um dia de campo Que a gente pode realizar Aqui em Minas Gerais Para mostrar Como é que funciona A aplicação aérea Hoje a aplicação aérea Apesar dela ter Na regulamentação A necessidade De preservar Até 3 quilômetros 200 metros São preservados Quando se faz Com o equipamento Adequado Com a calibragem Adequada Do equipamento Então A gente coloca Até papéis hidrossensíveis E é possível Identificar Por favor Se não Fica difícil Você vai ter A oportunidade Depois Não, mas Se nós começarmos A abrir Você pode ficar Tranquilo Você vai ter A oportunidade E são muitos Os pontos Aqui que eu gostaria De colocar Mas é importante A gente ressaltar Aqui Todos os produtos Tanto para a agricultura Orgânica Quanto para a convencional Eles passam Por um processo Rigorosíssimo Que começa Com a pesquisa Há 20 anos A gente tinha que avaliar Mais ou menos 150 mil moléculas Para se chegar A uma E era um gasto 150 milhões de dólares Hoje são Quase 300 mil moléculas Que são avaliadas Em 12 anos De pesquisa Para se chegar Numa única molécula Gastando média De 286 milhões De dólares As empresas Quando elas Identificam Que os produtos Têm alguma característica Inaceitável De carcinogenicidade Ter artogenicidade E mutagenicidade Elas não continuam Essa molécula Esse produto Ele normalmente Passa por um processo Regulatório Ou nos Estados Unidos Ou na Europa Ou no Japão Que são Países Naturalmente Desenvolvedores De moléculas E depois Essas moléculas São trazidas Para o Brasil E passam Por um processo Regulatório Que passa Por Anvisa Que olha Para todas as questões Toxicológicas Da molécula Pelo Ibama Que olha A parte ambiental E pelo Ministério Da Agricultura Que ainda avalia A eficácia agronômica Da molécula Depois de fazer Esse registro É importante Ressaltar Que a nossa lei Não permite O registro De produtos Carcinogênicos Então Se tiver Prova De que o produto É carcinogênico Ele não pode Ser registrado No Brasil Depois de que O produto É registrado Ele passa Por um processo De cadastro Em cada um Dos estados Que ele vai ser Registrado É importante Lembrar Que foi pedido Que o estado Faça o banimento É inconstitucional O banimento Feito pelo estado Somente a União Tem o poder Somente o governo Na esfera federal Tem o poder De fazer Esse banimento Seja em qualquer nível O que o estado Pode fazer É fazer restrições Relativas A sua área Então É por exemplo Se este produto Tem algum problema Com a particularidade Do estado Ou do município Então por exemplo Se a gente pegar Um município Que tem mananciais Muito grandes E que a aplicação Não é possível Ser feita Porque vai atingir Os rios E mananciais Realmente não O município Pode intervir Em outros casos Não Bom Seguindo nessa questão Passa por todo Esse processo Regulatório E se em qualquer momento Mesmo existindo O registro do produto For identificada Alguma questão Alguma característica Carcinogênica Mutagênica Ou teratogênica A Anvisa e a IBAMA O Ministério da Agricultura Podem solicitar A reavaliação Desse produto E esse senhor Como produtor de café Deve lembrar Do endosulfã Não é? E aí o endosulfã Ele foi reavaliado E ele foi banido Porque ele não cumpria E agora não tem um substituto Com todas as Com todos os requisitos Necessários E realmente O sindicato É favorável a isso Se o produto Não cumpre Com esses princípios Ele tem que ser retirado Do mercado sim Mas como é que está O controle da broca Do café hoje? Está sério Então é muito sério E o que a gente vê É que muitos produtores Têm recorrido Ao endosulfã ilegal Então até que ponto Vale a pena A gente abrir as portas Para essa ilegalidade E não controlar Internamente Para que esse produto Seja usado Da forma mais correta possível Com muita proteção Para que não chegue Nesse problema Por último Eu queria falar De minor crops Que é a questão Que apareceu na abobrinha Primeiro que A Anvisa Revisou os parâmetros De comunicação do PARA E nesse último ano Ela já declarou Que mais de 99% Dos produtos analisados São seguros para consumo Por quê? Porque quando a gente Olhava a abobrinha No passado E ela tinha Vou chutar aqui Nem tenho de cabeça 70% de Produtos não autorizados Eram produtos não autorizados Não necessariamente Eles estavam acima do limite Então um produto Que talvez estivesse Registrado para tomate Não estaria registrado Para o pimentão Mas o produtor sabia Que ele podia usar Aquilo com segurança Nós não recomendamos O que nós recomendamos É que seja feito O registro E que o produto Seja usado adequadamente Mas o produtor Na iminência De perder a lavoura dele Ele acaba usando Não está certo De novo Não estou defendendo Essa prática Mas o que não quer dizer Que o pimentão Não estava apto Para consumo Só quer dizer Que ele não cumpriu Os padrões regulatórios E a Anvisa Nessa última comunicação Ela corretamente Disse Olha 99% dos produtos Estão aptos Para consumo Apesar de existirem Problemas regulatórios Então O que eu peço É sempre cautela Na discussão É um assunto Que é movido Por paixões Paixões dos dois lados E o meu recado Para a sociedade É que qualquer Agricultura Bem conduzida Convencional Ou orgânica Ela é segura Para consumo Muito obrigado Muito obrigado Queria agradecer Então As representantes Do sindicato Obrigado As empresas Que comercializam Os produtos Que é a Silvia De Torrida Do Faiane Que é diretor Executivo Do sindicato Nacional Da indústria Produtos Para a defesa Vegetal Já dele Estou com a palavra Boa tarde A todos E a todas Só isso Eu queria agradecer O presidente Na câmara O Mário Alves Lá de Caxambu Júlio Com o Guilherme O Paulo Carola Está aqui conosco Muito obrigado Deputado Arantes Gostaria de agradecer O convite Estou na assessoria Da presidência Da Ematerra Lá do Glênio Já estivemos aqui Com o Márcio Representando Mas o convite Se deu Devido ao fato De Governador Ter publicado Um decreto Criando Um grupo Executivo Permanente Para elaborar E implementar Uma estratégia Intersetorial De redução Do uso Do agrotóxico Em Minas Gerais O fato Que envolveu A sociedade Civil Conceia Cedraf Uma série De instituições Universidades Universidade Enfim E resultou Então Nesse Decreto Sabido Da dimensão Que é Os impactos Dos agrotóxicos No estado de Minas Gerais Em relação Consumo Intoxicação Saúde De meio ambiente Enfim Então Parabenizar Por esse Por essa audiência Como sempre A comissão de agropecuária Tem Historicamente Sob seu comando Promovido Debates importantes Para o desenvolvimento Rural sustentável Em especial Da agricultura familiar Houve um tempo Deputado Arantes Que Para produzir café No Brasil Foi necessário Ir na África Buscar Trabalhadores Chegavam Esses trabalhadores Eram capturados Na Guiné Moçambique Angola Eram presos Arregimentados Comprados Né Por É É Trazidos Era feita Travessia Do oceano Chegava-se No Porto de Santos E ali Eles eram vendidos Né Para os fazendeiros Que levavam Esses Trabalhadores Trabalhadoras Para implantar Né Formar As fazendas De café Né Chegando Nas regiões Vale do Paraíba Né Entrando Por Minas Gerais Eles trabalhavam Derrubando a mata Né Floresta Atlântica No cabo Do Machado Né Depois Destocava No cabo Do Enxadão Né E ia formando O cafezal E ali trabalhando Né É Naquelas condições De ser escravo No Brasil Né Mas houve isso No Brasil Houve isso No Brasil E assim Foi formada A economia Cafeeira Que resultou Num acúmulo De capital Para Processo De industrialização Posterior Né Bom Mas haverá Um tempo Também Tizé Que Vai se dizer O seguinte Né Houve um tempo No Brasil Né Ali por volta Do final Do século XX Início Do século XXI Que se produzia Alimentos No Brasil Usando Veneno Usando agrotóxico Eu não acredito Aconteceu isso No Brasil Aconteceu 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 No mundo Usava veneno Organoflorado Organoflorado Carbamatos Piretroides Usavam isso Para produzir veneno Para produzir alimento Feijão Arroz Que você come Milho Né Batata Tomado Usavam esses venenos Olha que absurdo Um negócio desse Mas por que Que usava veneno Para produzir alimento Ah Por causa da racionalidade É por causa da racionalidade Né Mas que racionalidade é essa Essa é uma racionalidade Né Porque esses venenos Foram Desenvolvidos Né Durante a segunda guerra mundial Para ser utilizado Como arma química Né Eliminar o inimigo E posteriormente A guerra Se utilizou Inclusive Na guerra do vetinão Agente laranja Né Desfolhante Se proibiu Internacionalmente O uso De armas químicas Então o que fazer Com esses venenos Vão utilizar então Para eliminar Outros inimigos Que outros inimigos São esses Né São as pragas As doenças Das plantações Então essa é Racionalidade Não é à toa Que se fala Em defesa Vegetal Né Se você tem defesa Você tem inimigo Essa é a racionalidade Da guerra Né Onde você tem O inimigo Você tem uma defesa Alguém que defende E você utiliza armas Nessa guerra Não é à toa É defesa vegetal Né Então é essa A racionalidade Agora Não existe Uma única racionalidade Uma única racionalidade É no mínimo Estupidez Né Existem várias Racionalidades Várias matrizes De racionalidade E é nessa Perspectiva Né Que nós Precisamos Entender o que Nós estamos fazendo Com nossa Agropecuária Com nosso modelo Agrícola Né Modelo agrícola Chamado de Modernização Conservadora Da agricultura Né Aquela foto Que foi colocada Ali Uma monocultura Né Com um Onde se O inimigo Era a natureza Você tirou A natureza Você tirou O cerrado Né Eliminou A mata atlântica Agora Você avança Sobre a amazônia Né Para produzir Um único produto Uma soja Né Um pasto Né Quer dizer Para se produzir Dessa forma Evidentemente Que você tem Né O surgimento De pragas E doenças Nas plantações Elimina Totalmente O equilíbrio Né Então Você vai continuar Utilizando Né Os agrotóxicos Para Conseguir Essa produção Então A chamada Agroquímica Né Só que Esse modelo Da agroquímica Está chegando No final Já Está chegando No final Porque nós estamos Passando por uma Grande revolução Né Revolução Das biotecnologias Né Então Isso vai acabar Está próximo De acabar Essa coisa De usar Agroquímico Né Estamos passando Por uma grande Revolução As biotecnologias Não tecnologias Vai superar isso Né Estão muito perto De acabar Evidentemente Que as Corporações Transnacionais Né Do setor químico Que controla isso Estão Se segurando ao máximo Né E pressionando Lobby No congresso Nacional Né Para garantir A utilização E não Né Inclusive Agora Dois PLs Eu sugiro Aqui a comissão De agropecuária De encaminhar Um Um requerimento Terminando O congresso O congresso Nacional Um posicionamento Contra Esse PL Que está tramitando Lá Que é um retrocesso A lei de agrotóxico Nossa Né Inclusive propõe Não utilização Mais do termo Agrotóxico Né Tem uma medida provisória Também Que a gente Precisa Estar de olho Semana Passada Eu estive Em Brasília Acompanhando Um fórum Nacional Do Ministério Público Federal De combate Ao A uso Abusivo De agrotóxico Ministério O Ministério Público Está acompanhando Esse processo E acho que merece Uma posição Da comissão De agropecuária Aqui da Nossa Gloriosa Assembleia Legislativa No sentido De que se posicionar Contra esse Retrocesso Né Nós estamos É Nós estamos Observando Aqui no Brasil Gostaria de dizer Também Que Que o agricultor Ele não tem O livre-arbítrio Para dizer Se ele quer usar Ou não quer usar Isso não existe O agricultor Brasileiro Hoje Praticamente Na quase Sua totalidade Ele está Dentro de uma Cadeia Chamada Cadeia Produtiva E quem está Dentro da cadeia Está preso E quem está Preso Não está livre Não tem liberdade Para dizer Se vai usar Ou se não Se ele entrou Na cadeia Produtiva Ele não tem Liberdade De dizer Se quer Usar Ou não Quer usar Ele pegou O financiamento Do banco Ele tem Que pagar O financiamento Ele tem Compromisso No mercado Ele comprou Os insumos Ele tem Que produzir Daí A Pressão Que esse Agricultor Sofre E Pus Está preso Dentro dessa Cadeia Então Então Não existe Esse livre Arbítrio Do agricultor Então Esse modelo De agricultura Que estabeleceu Essas cadeias A partir De um processo De finance Serização Da agricultura Esse agricultor Ele está Determinado A estar preso Numa cadeia De produção E Sem liberdade De definir Se ele quer Usar Ou não Ele vai ter Que usar Essa É a questão O que nós Observamos Inclusive Em relação Ao Pronaf Dizer que Agricultor Familiar Também usa Evidente Ele pega O crédito Do Pronaf E ele tem Que pagar Esse crédito Pronaf E o que Nós estamos Trabalhando Na perspectiva De que Não é A questão De agricultura Convencional Ou agricultura Orgânica O que A agricultura Orgânica Também É parte Desse processo Recentemente A Monsanto Nos Estados Unidos Ela já está Dominando A produção De sementes Orgânicas Na área De oleagricultura 4,2% De vendas De sementes Orgânicas Nos Estados Unidos Da Monsanto Ela já está Entrando Nesse Nesse processo O que Nós estamos Trabalhando Esse modelo De agricultura Centrado Na agroquímica Está falido É insustentável O processo De desertificação Que nós estamos Vendo no Brasil É uma coisa Irreversível Você vê Café irrigado Lá em Em Tayobeiras Café irrigado Pivô central Em Tayobeiras Aquela É desertificação Na certeza Quer dizer Uma água Salou Naquela Região De escassez Semiada Fazendo a transição Para árida Vai virar Região árida Nem semiárida Para produzir café É desertificação Na certa Então é um modelo Que caducou E nós estamos Num processo Agora De transição De um modelo O que a gente Chama de agricultura Sustentável Porque Agricultura sustentável Não é isso aí Fazer agricultura sustentável Utilizando Insumos externos Fertilizantes Na base de nitrogenados Tudo importado Isso não tem sustentabilidade Não existe soberania Alimentar Quando a produção Agrícola Pecuária Se baseia Em insumos Que você não tem controle Sobre ele A nação não tem controle Sobre ele Você produz a semente Faz a patente da semente O agricultor depende Da semente Para plantar Ele não tem mais autonomia Sobre a própria semente Ele depende De quem produz a semente Que tem a patente Sobre a semente Como é que ele vai Quer dizer Ou ele paga aquilo Que a indústria Que produziu a semente Ou ele não produz mais Deixa de ser agricultor Deixa de ser agricultor Deixa de produzir E a soberania alimentar E o direito humano Na alimentação Da nação Então é um Então concluindo Eu gostaria de sugerir Então Duas coisas Esse requerimento Ao Congresso Nacional Um composicionamento Contrário Ao PL E a medida provisória E sugerir também A possibilidade No processo agora De revisão do PPAG Que é o mês que vem Que seja Destinado aí Um recurso Para a gente Implementar Aqui o nosso plano O plano estadual De redução Dos agrotóxicos Minas Gerais Precisamos aí Reforçar O recurso Do Natanael Lá Ele está fazendo A fiscalização Mas ele precisa De área Combustível Nós precisamos Intensificar isso Precisamos aqui Do orçamento Para a IPAMIG Avançar na pesquisa Em agroecologia E produção orgânica A nossa FAPMIG Lá Apoiar Um edital Para esse processo Então Nessa perspectiva Um reforço Orçamentário Para que a gente Possa viabilizar Esse plano Porque senão Ele vai ficar no papel Muito bem Está certo deputado Contamos aqui Com o apoio Da comissão De agropecuária Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Doutor Edmar Cadêvia Pela importante Contribuição também Agora passa a palavra Para o Francisco Vereano da Silva E depois para o Doutor Rui Vernec Da IPAMIG Boa tarde O pessoal Acelerar Porque nós estamos Com o tempo Curto Viu gente Boa tarde a todos Eu queria Agradecer A iniciativa E colocar à disposição A experiência Que a gente tem Tanto de campo Quanto de universidade Fazer algumas considerações Em cima do que foi Discutido aqui Primeiro eu queria Falar um pouco Que além de professor Eu atendo Fazendas também Eu sou engenheiro agrônomo E eu tenho a oportunidade De atender Os grandes Produtores E os pequenos Também Então eu tenho contato Com as duas As duas partes Eu queria fazer Uma provocação Aqui Uma provocação Mas antes de fazer A provocação Eu queria dizer o seguinte Eu acredito Num Brasil Mais sustentável Eu acredito Num Minas Gerais Mais sustentável Eu acredito Num agronegócio Mais sustentável Tá E eu E eu acredito Que Eu queria fazer Uma pergunta aqui Mas eu preciso De responder assim Ah eu comprei Eu não comprei não Nos últimos três meses Como consumidor Quem de vocês aqui Fez a sua cesta básica A sua compra mensal Comprando produtos Na sua grande maioria Somente orgânicos É possível fazer isso Por que que hoje Não é possível Ainda não Ainda não Mas por que que isso Não é possível hoje Que é muito caro É muito caro É muito caro É muito caro É Não tem Não tem Então nós estamos falando De uma demanda De Em mundo Mais de sete bilhões De pessoas E nós estamos falando De uma progressão Geométrica E aritmética Em termos de demanda Em termos de oferta Tudo bem Então nós temos que trabalhar Com o pé no chão No seguinte sentido Nós precisamos alimentar Mas nós precisamos também Alimentar com saúde E essa comissão É importantíssima Para isso E Minas Gerais É pioneira Tanto na legislação ambiental Quanto nessas iniciativas O que que eu queria destacar aqui A sustentabilidade Ela tem Não é a vertente só ambiental A sustentabilidade Ela é ambiental Ela é social Ela é econômica Como a fala Do senhor Ultimamente Ele precisa de pagar a conta Ele precisa de pagar a conta Então para pagar a conta Ele precisa de produzir Hoje Se o pequeno produtor Vou voltar para a agricultura familiar Agora que eu sou Um sonhador com ela 70% Do produto Que chega hoje Na mesa do consumidor Principalmente brasileiro É da agricultura familiar Correto? Se salvo As informações Se a gente investir Pesado Na informação Desse pequeno produtor Relacionado a esses produtos Como você mesmo colocou Eu acredito Que ele bem informado Ele não vai colocar A saúde dele em risco E ele vai querer acertar Ele vai querer acertar Mais do que errar E eu tive a oportunidade Uma vez de ir na fazenda Que o rapaz Ele pegou Um galão Que era de Deuron Eu lembro Ele cortou E colocou água E colocou um jornal E colocou Ele ia bater um pasto E ele colocou água E depois ele chegou Até me ofereceu Eu cheguei lá para olhar E ele me ofereceu a água Eu falei Não faz isso Pelo amor de Deus Que você vai contaminar Você vai ter Então a falta de conhecimento Dele fez ele desencadear Um problema E com certeza Gerar uma intoxicação Então O que eu queria destacar aqui Eu acredito Que o agronegócio Ele é completo Tanto da agricultura familiar Da agricultura orgânica Quanto da agricultura empresarial E a gente tem que trabalhar Em função De uma máquina Que movimenta Mais de um terço Do PIB nacional E ela é representativa Eu acredito Que se a gente trabalhar O grande produtor Da seguinte forma Você usa O defensivo agrícola Ou o agrotóxico No algodão Na soja No milho No trigo Mas de maneira racional De uma maneira Que vai usar As bases Ou os princípios Que agridem Menos o meio ambiente E o pequeno agricultor Eu acredito Na matriz orgânica Pesado na agricultura familiar Eu sou um sonhador Eu sou professor De extensão rural Eu sou professor De forra de cultura É um pouco Ambíguo É diferente Mas Eu tenho trabalhado E buscado trabalhar Com a agricultura familiar Com a matriz Orgânica E com a matriz agroecológica E eu acredito Que a EMATER Hoje Hoje A EMATER hoje Se trabalhar As informações Que ele está No pequeno produtor Ele chega No agricultor familiar Já A estrutura Já está montada Se ele for Um influenciador E um educador Desse pequeno produtor E da agricultura familiar Num curto Espaço de tempo Nós temos Uma alimentação Mais saudável Na mesa do brasileiro Sim Colaborar Na formação Na universidade Eu sou um professor Que incentiva Seminários De sustentabilidade Buscando Informar Os alunos Propagar A informação Mas Nós precisamos De tomar Uma atitude rápida Porque não dá Tem algumas fotos Que a gente acha E também Em apresentações De má formações De uso Excessivo De agrotóxicos Gente que pega Eu já estive em fazenda Que o pessoal pegou E tomou Eu queria suicidar mesmo Ele fala E tomava O defensivo agrícola O agrotóxico É para se matar mesmo Então É uma falta de formação Absurda Que a gente encontra É uma falta de formação Absurda Que a gente encontra Mas Eu acredito Que um dos maiores problemas É você convencer O pequeno agricultor Ou o grande agricultor A esse novo modelo De produção Eu já estive Em uma fazenda Que eu pedi Para usar o EPI Falava É obrigada A hora de usar o EPI Já vem um agrônomo enjoado E 40 graus 40 graus É pouco 30 graus Foi gentil 40 graus Com o sol de novembro E de dezembro É uma coisa Eu tenho Eu coloco o EPI No meu carro E eu coloco o EPI Para ir regular O equipamento de pulverização Não faz assim Faz assado Não Eu vou lá E ensino E colocar a mão na massa E aí eu coloco o EPI E vou ensinar ele A fazer aquilo lá É quase insuportável Não Coloca isso aqui na sombra Você quer ficar na sombra Não é doutor E a gente tem que ir para o sol Não Mas é complicado É um desafio Que tem que ser Tem que ser Tem que ser priorizado Essa questão do EPI Descarte da embalagem vazia E eu acredito que Conversar sobre Banir Agrotóxico Na soja No milho No trigo No algodão Vira um discurso Um pouco vazio E sem propósito Eu acho que Buscar Esses defensivos agrícolas Usar assim De forma sustentável E de forma a diminuir A inserção deles Eu acho que é um primeiro caminho Eu acho que A gente tem que subir degraus E não chegar E ir numa pancada só Porque na pancada A gente não consegue nada Mas construir um diálogo Colocar um monte de opinião Na mesa E buscar um alinhamento Em prol de Minas E em prol do Brasil A gente consegue construir Alguma coisa Agora se a gente colocar o pé no toco E falar Não, tem que ser do meu jeito É assim, é assado Eu acho que a gente não anda E não faz Minas andar E nem o Brasil andar Eu só dou opinião Que cada sistema Ele se encaixa Dentro de um Brasil rico Em clima Em cultura E em O maior desafio É a educação E chegar perto Desse pequeno agricultor Tomar um café com ele Explicar Olhar dentro do olho dele E falar assim Você pode Não usar Inclusive mudar Sua matriz De produção Agrícola Você consegue fazer isso E vamos buscar Produtividade E vamos buscar Viabilidade financeira Para o seu negócio aqui Porque se a gente Diminuir demais A produtividade dele Eu quero só dar um exemplo Para fechar a minha fala aqui O mofo branco Hoje é um problema Gigante E eu vou voltar agora Para o feijão Sem fungicida Sem fungicida Eu não vejo A alternativa Produzir feijão Eu acho que Agora Como é que vai usar Fungicida Que é um produto Extremamente agressivo E fazer com Ele pegou o financiamento Ele precisa de pagar O financiamento E fazer ele produzir Mais de Buscar lá Os 3 mil quilos Por hectare Para ele viabilizar A produção dele Eu Hoje como técnico Eu não consigo Achar nenhuma alternativa Com isso não Mas eu ensino ele A usar a dosagem correta A aplicação correta O EPI Para diminuir Um pouco esse estrago Agora qual que é o desafio Vamos construir isso Junto Para que isso Seja uma realidade Porque não dá Chega lá E se uma doença Dessa pegar Pegar a cultura Acaba Você não produz nada Você fica endividado E um produtor endividado Hoje É complicado Então Eu coloco a disposição E a gente está Com um programa De extensão Que os alunos Vão na fazenda Vão participar Desse processo Junto aos pequenos produtores Que eu acho que é por aí E também Visualizando o macro Eu acho que a gente tem que Agir em vários setores De maneira equilibrada E de uma maneira A alcançar um objetivo comum A curto A médio A longo prazo Muito obrigado Deputado Muito obrigado Francisco Veriano da Silva Representando aqui Deputado Posso fazer uma parte Que eu vou ter que sair Só um minuto Eu preciso passar Para o doutor Rui 30 segundos Doutor Rui Já me permiti Só o seguinte Eu queria dizer Para a nossa colega Como é que você chama Silvia É porque eu fui citado Que eu faço opinião Mas eu não sou contra Agrotox Não sou contra Esfima Tenho maior Afinidade com inovação Não tem problema nenhum Só que eu falei Isso que apareceu Essa reportagem Essa Daniela Daniela Palma Da Universidade Federal De Mato Grosso Publicou o artigo Sobre pesticida No leite materno É só para tirar a dúvida Falar que eu Não tinha feito Inclusive Não gosto de fazer isso Não gosto de fazer Silvia Por favor Depois você vai ter Toda oportunidade Eu preciso de sair Porque o carro da universidade Não sai depois das sete Você vai ter oportunidade Vai ter mais questionamentos Eu nem vou pedir A palavra de volta Mas eu também preciso sair Porque eu tenho um voo E tenho que ir para Confins Calma aí Que o seu de Confins Eu sei a hora que é Já mandei procurar Porque essa desculpa Todo mundo tem Não gosto de fazer isso Mas é só em Rio Verde Inclusive em Rio Verde Em Goiás Tem problemas seríssimos Então eu sou professor Eu sou professor E gosto de ter as coisas Viu Silvia Muito obrigado Viu professor E eu peço desculpa a todos Mas a gente tem que sair O carro da universidade Não pode viajar Depois das oito Eu tenho que voltar Para Viçosa Para a nossa terra lá Um abraço Professor obrigado De atenção Viu pela participação O doutor Rui Werneck Da IPAMIG Viu Silvia É importante Você agora Vai ouvir o professor Rui Werneck Viu Silvia Doutor Rui Werneck Da IPAMIG Que vai poder Também fazer aqui A sua manifestação Desculpa ter demorado Mas é muita gente Todo mundo querendo Falar um pouco Sociedade Unida E os engenheiros Vierem três Acho que não sei se vai dar Para passar a palavra Para todo mundo Que ainda tem mais gente Da IPAMIG Também Mas vamos lá Boa tarde a todos E a todas É um grande prazer Estar aqui Nesse momento Num tema Tão empolgante Tão relevante Tão sensível Parabéns deputado Pela Por esta Iniciativa Que realmente É um tema Que merece Esse debate Quem tem mais de 60 anos Aqui Poucos Eu nasci Eu nasci No meio rural Eu tenho 62 anos Eu nasci No meio rural E fui criado Numa agricultura Fundamentalmente Orgânica Não porque Aquela época Né deputado Se falava tanto De orgânico Mas porque era Naturalmente orgânico Naquela época Não se usava Nada de pesticida Era uma agricultura Que eu tinha O meu avô Teve 12 filhos Só um que não Morava na propriedade Tudo era produzido Só comprávamos Como dizem lá O sal E a querosene Então assim era E tínhamos Na época A época Tínhamos muitos problemas De 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 doenças Né Eu perdi a minha avó Bem cedo Eu era bem criança Meu avô Então assim Eu Eu penso Gente O seguinte Que O assunto Que nós estamos Aqui discutindo É um assunto Sensível Eu vejo Que temos Espaço Para todos Desde que De forma Responsável Temos ambiente Para orgânicos Para agroecológico Para convencional Então O que nós temos Primeiramente Que enfatizar Nós temos Que abraçar Parabenizar O nosso Heróico Produtor Produtor rural Brasileiro Tem dado exemplo Para o mundo inteiro Da sua competência Da sua capacidade De produzir Hoje nós Produzimos Oito Vezes A produção De alimento Que seria Necessário Para uma Agricultura Em termos De sustentabilidade Alimentar Para o país Segundo Estudos Da FAO Um Brasil Um país Para ter Segurança Alimentar Ele precisaria Produzir 250 quilos De alimento Por habitante Por ano Para viver Em segurança Alimentar Se produzisse Abaixo Disso Ele poderia Ter guerras E lutas Por causa De comida O Brasil Produz Oito Vezes Isso Ou seja Produzimos Alimentos Para nós E para o mundo Todo E continuaremos Sendo assim O mundo Precisa De mais Do Brasil Que tem um potencial Enorco Ok Então assim Não vamos Crucificar Ninguém Vamos Parabenizar Todos Vamos todos Sim ajudar A fazer Com que tenhamos Cada vez Mais Uma produção De alimentos Em condições Sustentáveis E ouvimos Isso aqui No geral Essa opinião Aqui Perdurou Para grande maioria Temos problemas Temos muitos Problemas sim O deputado Deu ênfase Aqui que ele é Agricultor Como a gente Nós temos Uma legislação Muito bem Regulamentada Pelo Ministério Da Agricultura Pela Anvisa Pelo Meio Ambiente Tem toda A regulamentação Existem Muitos Produtos Ou princípios Ativos Ou os Agroquímicos Eu não colocaria Que foi enfatizado Muita questão Vegetal Nós também Temos questões Do lado Animal Só um exemplo Para vocês Que é crítico No Brasil Hoje Na área animal Produtos Carrapaticidas Carrapato É um Ser vivo Que tem Uma capacidade Enorme De adaptar Aos Produtos Químicos Aos princípios Um ano Você faz Uma avaliação Da resistência A carrapato A um determinado Produto Às vezes A 100% De controle No ano seguinte Já está zero Então elas adaptam Rigorosa E com isso O produtor Vive numa tentativa Infernal Tentando controlar O bichinho E às vezes Não usa A estratégia Correta Que existem Hoje Tecnologias O FMG Embrapa O FV Temos Várias estratégias De controle De carrapato E que não são Devidamente Utilizadas Às vezes Por falta De conhecimento Falta de Uma melhor estrutura Então com isso Não funciona E com isso O produtor Usa indiscriminadamente Não é que ele quer Quem quer gastar dinheiro À toa Quem quer contaminar Ninguém quer Mas ele fica tentando É controlar O que está atrapalhando A produção dele Então realmente Nós temos Essas questões Que precisam ser A gente precisa Trabalhar Para amenizar Minimizar Temos o uso Indiscriminado Que leva A resistência Às principais Pragas e doenças Existe Que eu vejo Claramente A tendência De uma maior Pressão Da sociedade Para redução Da contaminação De alimentos E de ambiente Isso é crescente Existe E ela vai ser Cada vez maior À medida que O poder aquisitivo Da população Vai crescendo Os produtos Têm ficado Cada vez menos Tóxicos Em decorrência Desta Cada vez crescente Aumento De exigência Dos nossos Consumidores Também Nós vemos Que existe Uma tendência Das multinacionais Entrarem No mercado Dos produtos Biológicos Para reduzir O uso Dos bioquímicos Só para vocês terem Uma ideia Nos últimos anos O Brasil Teve um crescimento De mais de 20% Dos produtos Na área de orgânicos Enquanto na área Dos convencionais Cresceu Menos De 3% Então existe Iniciativa Da própria Indústria Como foi mesmo Dito aqui De tentar Entrar Nesta Nesta Vertente Visando Cada vez Produzir Mais alimentos Ou produtos Seguros E a pesquisa Também Tem desenvolvido Materiais Resistentes As principais Pragas E doenças A Epamig Por exemplo Ela tem Hoje no mercado De 17 Materiais Que é a Epamig Que hoje está aqui Muito bem Representada Nós temos aqui A doutora Juliana Simões Que é da nossa Coordenadora Do nosso Programa Estadual De Agroecologia Temos aqui O Elifas Que trabalha Muito bem Temos o Júlio César Temos aqui O Djalma Então nós temos Uma equipe Que nós temos Trabalhado Com vistas A produzir Materiais Que sejam Resistentes A essas Principais Pragas E doenças Hoje nós temos Por exemplo A Epamig Desenvolvindo A pesquisa 11 Materiais Café Que são Resistentes A principal Doença Que é a ferrugem E as vezes Os produtores Utilizam Esse material E utilizam O agroquímico Ainda para controlar Desnecessariamente Por falta De informação Então a pesquisa Tem trabalhado A parceria Com o UFV Com a UFLA Com os IFETS Desenvolver Desenvolver Esses materiais Com vistas A procurar Melhorar Cada vez mais O uso E cada vez mais Organizado De todos Esses processos Nós temos Nós temos Na Epamig Por exemplo O programa Estadual De pesquisa Agroecologia Visando Orientar Cada vez Mais O uso Racional Nós temos A equipe Formada Pelo Júlio César Pelo Elifas Que trabalham Cada vez mais Intensivamente Orientando Aos produtores A fazerem O uso Devido Da forma Correta Dos agrotóxicos E vemos Também Tendências Da pesquisa De uso De veículos Não tripuláveis Para evitar Exatamente O uso Dos EPIs E o indivíduo Ficar envolvido Temos também Evolução Na área De nanotecnologia Que visa Reduzir Ou otimizar O uso Desses produtos Então Na realidade Gente Existe Todo um Movimento Hoje As instituições De pesquisa Todos os órgãos Estão realmente Preocupados Com essa questão E tem Cada um A seu modo Cada um Dentro das suas Atribuições Desenvolvido Tecnologias Para a minimização Temos os problemas Muito bem Focados Pelos colegas Existem as dificuldades A questão Dos profissionais Que às vezes Tem a pressão Às vezes Das instituições Que querem Estabelecer Metas Para os Indivíduos Comercializarem São problemas Mas eu acho Nós temos Que com isso Enfrentá-los Para que a gente Possa minimizar Manter Uma agropecuária Cada vez mais Sustentável Com boa Produtividade Ofertando alimentos Ofertando alimentos De qualidade Para a nossa População E a população Mundial Então Deputado Eu Diante Dessa Desse conjunto Que eu compilei Eu numerei Que três ações Que eu considero Assim Fundamental Dentro desse tema Que a gente Possa Mitigar Essa questão Do Do denominado Uso Exagerado O uso excessivo De agrotóxico O primeiro Eu entendo Que precisa De haver Um maior Envolvimento Dos órgãos De ensino De pesquisa E da assistência Técnica E extensão Rural Na orientação No uso Adequado E racional De qualquer Agroquímico Então Isso é Urgente Precisamos Apoiar Os órgãos De fiscalização Para ter Uma maior Fiscalização Dos órgãos De controle Para que a gente Tenha uso Correto Identificação Desses produtos Clandestinos Punir Temos que tomar Esses medidas Punitivas E também Nós precisamos Desenvolver Mecanismos De incentivo Ao uso De materiais Resistentes Aos principais Pragas e doenças Igual foi citado Aqui O mofo branco A epamig Tem vários Materiais De feijão Que são Resistentes Ao mofo branco Madriperla Por exemplo É um dos Principais Materiais Resistentes Ao mofo branco Temos vários Materiais De café E assim por diante Então A pesquisa Tem evoluído Nós temos Envolvido Esse material E nós Temos A toda A equipe Todos os órgãos Enquilos Estão procurando Dar Cada um A sua contribuição Sem radicalismo Mas de uma forma Que possa Efetivamente Contribuir Temos aqui A nossa Secretaria Que tem dado Grande apoio Ao tema A E-Matera O IMA A epamig As universidades Então Os órgãos Todos Enfim Estão envolvidos Para que a gente Possa De forma Correta Estruturada Contribuir Para o melhoramento Da nossa agricultura Que é Muito forte É pujante Que deverá Continuar Se Deus quiser Muito obrigado A todos Muito obrigado Sr. Presidente A satisfação Ter conosco Aqui também Obrigado Por a contribuição Queria agradecer A presença Também aqui Do Etenil Soprates Que é Nosso contador Da Cooperjac Na cidade de Jacuí E o Antônio José dos Santos Que é o presidente Da Cooperjac O Antônio José dos Santos Faz um trabalho Brilhante Junto com toda a diretoria É uma cooperativa De pequenos Produtores de leite Sem dívida Contas em dia Pagando em dia E paga melhor Do que a maioria Das grandes empresas Na região Então parabéns Fico feliz De vir aqui Conosco Inclusive a diretor Também da FECO Agro Que é a federação Das cooperativas De leite também Eu queria Bom Ficou para trás Aquilo questionamento Mas a moça Teve que ir embora Ligada ao sindicato Da indústria Eu vou passar A palavra Então O Elifas Nunes Ele Vinha aqui E não usar a palavra Eu acho que é Uma pena Então tem que falar Porque é um Conhece muito Principalmente de Glifosato Depois eu vou passar A palavra Para mim Para o Júlio César E aí nós vamos Para as considerações Finais Boa tarde a todos Eu queria Inicialmente Agradecer E dizer que Praticamente O doutor Sintetizou Tudo Que eu poderia dizer Só queria lembrar Que A doutora Silvia Que já saiu Infelizmente Ela colocou Tudo muito Bem colocado A gente Verifica Que há Um certo exagero Quando o pessoal Fala Do uso De agrotóxico E precisa Realmente Investir Em Tecnologia Pesquisa E educação Porque O pessoal Desconhece E fala O que pensa Eu acho Que o pessoal Hoje O doutor Rui falou aí Que poucas pessoas Aqui tem mais De 60 anos Mas vamos voltar Na década De 60 O Brasil Importava arroz E feijão E milho Importava Então O salto De 1960 Da década De 60 Para hoje Nós estamos Exportando Nós estamos Exportando É Outra coisa Que eu gostaria De lembrar Aqui É que Eu sou especialista Em herbicidas Trabalho há 42 anos Com herbicidas Exclusivamente Exclusivamente E O que eles falam Do glifosate O pessoal Não tem participado Do fórum internacional De Que existe Em Votucatu Sobre O glifosate Então o pessoal O pessoal Desconhece Hoje Eles estão Querendo Banir o glifosate De uso Mas desconhece Que na década De 70 Quando se Arava O solo O solo Isso começou No Paraná O solo Ficava descoberto E exposto A erosão Pluvial Então Quando eles Preparavam Para plantar O solo Estava exposto Uma chuva Pesada Carregava Todos os solos Para os Mananciais Para as fontes Para os Mananciais Aí se descobriu O meio A pesquisa No Paraná Começou a procurar Um meio De fazer Um plantio direto E o plantio direto Naquela época Foi feito Inicialmente Com o herbicida Paraquate Que é realmente Um produto Tóxico Mas O glifosate Surgiu Porque era um produto Praticamente Atóxico Na época E foi Ele E que salvou Hoje o Brasil 80% Das áreas Nossas São conservados O solo Nosso é conservado Com o uso Plantio direto Que descobriu Lá Na década De 80 Então Existe um certo Eu acho que precisa Realmente A gente Ter Bom senso E Olhar Realmente As coisas Porque nós Tivemos um avanço Grande Graças A pesquisa O investimento Em pesquisa Que foi feito Naquela época Porque De importador De feijão Eu lembro disso Que eu era menino ainda Importava Importava Arroz Da China Gente Nós ainda importamos Trigo Nós ainda importamos Trigo Mas Não se falava Por exemplo A Epamídeo está investindo Em plantio de trigo Lá no sul de Minas E no cerrado Mas não é tão suficiente No sul de Minas Nós temos Um clima apropriado Na região de Carrancas Madre de Deus Quanto que se falava De plantar trigo Naquela região E nós estamos plantando Entendeu Então o avanço Que nós temos É grande Então nós temos Que ter consciência E olhar Tudo que foi feito E o que está sendo E o que temos A soja A soja Foi outro ganho Foi outro ganho Então Eu não vou Delongar aqui Porque realmente O doutor Foi muito feliz E colocou tudo Que a gente Poderia falar Poderia avançar mais E É uma pena Que ela não está aqui Para escutar Porque realmente Ela foi muito feliz E falou Algumas coisas Algumas supermerações Que precisavam falar Eu só queria Colocar um negócio Como Como parte Desse comentário Meu Rapidinho É o seguinte O pessoal O pessoal Hoje Está combatendo O uso De Epsida Em vias Públicas E eu Fico Surpreso Porque o uso De Glifosate Eu manusei Glifosate Desde 1976 Agora Nunca vi Intoxicação Por aplicação De glifosate E o pessoal Aplica O fumacê Para combater O mosquito Da dengue Nas casas Lá em lá Ainda pede Abre a janela Para poder Entrar o fumacê Agora eu pergunto Aquele produto Fui pesquisar Me disseram Que é um piretroide Agora O piretroide É mais tóxico Ou menos tóxico Do que o glifosate Que é aplicado No chão Então Por isso Eu estou citando Isso porque Isso aí para mim Foi um exagero E a moça Representante Da Anvisa Não foi capaz De dar uma resposta Comicente para nós No congresso De herbicida Em Curitiba O ano passado Então Era só isso Por isso Que estou falando Que é um contrassenso E precisa realmente De estudo E investimento Para poder Ter base Para poder combater E eu acho Muito salutar Essa reunião aqui Que dá oportunidade Para a gente Colocar na mesa Todas essas considerações Muito obrigado Muito obrigado Elifas Você lembrou bem Que Prantinho Direto Foi a grande salvação Do solo E a preservação ambiental Mas não se faz Sem glifosato Então Realmente É a grande invenção Eu me lembro Muito novo Vendo a serviça Do Nicolau Schauf Em Rondônia Roraima Roraima não Rolândia Lá ao lado De Londrina No norte Do Paraná E Eu soube esse negócio Só dar certo No sul Porque lá chove Na época Da seca Hoje você faz Prantinho direto No cerrado Maravilha Produtivo Se planta Pega a braquiária Sem arar Sem nada Lá no pasto Às vezes Até precisando A melhorada E não E entra 7 mil quilos Por hectare Quer dizer Hoje produz-se muito mais Mas é muito bom Agora então Vamos ouvir o Júlio César O Júlio César 44 anos De pesquisa Sou uma pessoa Feliz E realizada Quero trabalhar Mais 44 anos Se Deus quiser Pessoal Pessoal Vim ao mundo Eu vi Eu tive A grande oportunidade De vir ao mundo Para semear Semear conhecimento Eu faço palestra Nos nossos Encontros De crianças Faço palestra Nos congressos Eu dou a minha vida Pela pesquisa A IPABIG Evoluiu muito Na pesquisa Nos 44 anos Porque nós temos aqui Um alerta Para vocês As pragas Existem E são desafiadoras São desafiadoras Para vocês terem uma ideia Uma mariposa Voa À noite Ela voa No escuro Guiada Pela radiação Infravermelha Então Ela voa Em grande atitudes Buscando Detectar O hospedeiro Que está lá embaixo E Nós temos 90 caixas De insetos Como esta aqui 90 caixas Perna por perna Esticada por mim Na maior alegria E Nós temos Uma informação Muito grande Para nós passarmos Para os nossos Produtores mineiros Então Esse encontro aqui Foi muito bacana É muito importante Nós nos unirmos Cada vez mais União Que faz a força O Brasil Precisa hoje De união Muito importante O que for O que for Viável No uso Do agricultor Orgânico Que se faça É importante Outro detalhe Nós estudamos Das pragas Vou dar um exemplo Concreto Para vocês Sul de Minas Não tem Bicho mineiro Em nível De controle Químico Não precisa Aplicar Inseticida No entanto Os produtores Lá aplicam O produto Já comprando O pacote Eles aplicam Em novembro E Depois Em fevereiro Aumentando O custo De produção Por que Que eles Compram Eles já Compram O pacote Para pagar No ano Seguinte Com a safra E o produtor Acredita E compra Então gente Nós temos aí Um grande trabalho Pela frente O Númulos É muito importante A união Para que nós Possamos então Trabalharmos E evoluirmos Cada vez mais Os produtores Mineiros Dependem De nós Depende Da IPAMIG Depende Da EMATER Depende Do IMA Nós já Trabalhamos juntos Também Não é isso? Então Doutor Nael Então Nós estamos aí Quero Eu tenho 68 anos Já tenho Filho De 42 Tem neto De 19 Estudando Engenharia Mecânica Quero Chegar Nos 200 E trabalhar Mais 44 Anos Sou muito Feliz Se eu chegar em casa Seis horas da manhã Tudo isso Para mim É felicidade Muito obrigado Muito obrigado Doutor Júlio César Nosso pesquisador Da IPAMIG Doutor Rui Então Nós sabemos aí Que foi Criou-se o grupo Inter Executivo Permanente De estratégia Interdisciplinar Isso Onde Ele Busca aí Ações Aí no uso Para diminuir O uso de agrotóxicos E fortalecer Agroecologia Produção orgânica No estado Sabemos que É uma proposta Que seria discutida Dentro do estado Do poder público Mas era importante E cobramos Pedimos Para ouvir também A FETAENG FAENG Que representa também A Sociedade Mineira De Engenheiros De uma forma geral Seria muito importante Júnior Vamos para as considerações Finais Devido ao adiantado Da hora Dois minutos Para cada pessoa Mas confesso Que eu gostei Do debate Ele ficou Ele ficou Mais Não foi debate Ficou mais Não houve debate Eu até peço desculpa Para o nosso Representante Do Ministério da Agricultura Que querido Nelson Guedes O Nelson Desculpa Porque eu queria Eu achei que ela Ia fosse ficar Até no final Porque o horário dela É nove horas Então já sabe Então teve Bom Então ficou Não ficou Praticamente um debate Mas eu vou sugerir Sabe dizer Um debate aqui Na Assembleia De pelo menos Dois dias É um assunto Que nós precisamos Debater É muito importante Eu vou sugerir Na próxima reunião Da Comissão de Agropecuária Para que possamos Fazer um debate Bem amplo Com mais oportunidade Para as pessoas Discutirem esta questão Mas então Vamos ouvir Já para as suas Considerações finais A nossa Dois minutos Eliane Novato Bom Eu gostaria de dizer Que eu achei A reunião realmente Muito produtiva Acho que é importante Que a gente Reconheça Todas essas posições Devo dizer Que assim O meu avô Viveu 96 anos E nunca parou De fumar Isso Não me habilita A dizer Que cigarro Não faz mal Então Eu tenho dados Laboratoriais Tenho artigos Que a gente Pode mostrar Eu trabalho especificamente Com glifosato Atualmente Há uns 4 anos Mais ou menos E tenho aí Evidências Por exemplo De efeitos Sobre células Tronco E outras coisas Assim Que eu gostaria De compartilhar De mostrar Para as pessoas Porque eu acho Que é importante A gente conhecer isso Para a gente pensar Em alternativas Acho que ele pode ter sido Um produto muito bom Durante um determinado momento Para algumas coisas Mas ele tem consequências Acho que não existe Nada no mundo Sem consequências Eu estou querendo Dar um exemplo Com isso Acho que é importante Que a gente Tente ampliar Os nossos conhecimentos E isso só é possível Conhecendo mesmo Vários pontos de vista E eu acho que Esse debate aqui Foi realmente Essa Não foi bem um debate Nessas apresentações Foram muito ricas E eu gostaria mesmo De primeiro Parabenizar mais uma vez O deputado E a comissão Por essa iniciativa Desejar que realmente Essa iniciativa Não pare por aqui Acho que é importante Que isso continue E me coloco à disposição Como o grupo também Que eu coordeno O gesto Para a gente Continuar assim A fornecer Os subsídios possíveis Para contribuir Para realmente A gente conseguir reduzir A utilização Dos agrotóxicos E o dano Aos trabalhadores Que na verdade Não estão Adoecendo E morrendo Por má vontade A gente sabe Que o problema É real E agradeço muito Pela participação Obrigada Muito obrigado Professora Eliana Novato Silva Agora o doutor Rui Werneck Da IPAMIG Bom Eu tenho mesmo A dizer Que eu aprendi Muito aqui hoje Eu vim Naquela dúvida Como seria o debate E as apresentações De modo geral Foram muito Foram muito construtivas Poucas 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 embates Que levam a radicalismos Mas eu acho que aumentou O nível de conhecimento Do tema E agora promover E agora promover um debate Para ver ações Mais concretas A serem tomadas Eu acho interessante Importante Mas eu mais uma vez Eu enfatizo As nossas instituições Aqui As universidades A IPAMIG Embrapa Nossa secretaria Maté Arima Todos os órgãos Eles estão Muito bem Preparados Para enfrentar Todas essas dificuldades E contribuir Para que a gente Possa Continuar Desenvolvendo Uma agricultura Importante Sustentável Produzindo alimento Em quantidade Em qualidade Segura Então Esse tem que ser O foco Sem radicalismo Que eu acho que Não leva Não constrói E o que a gente Viu aqui É a construção Realmente a construção O nível de informação Muito bom E vamos continuar Vamos continuar trabalhando Que o nosso produtor Ele tem que ser Todos os dias Aplaudidos E eu me incluo Nesse Que eu sou um produtor Também Muito obrigado Parabéns Deputado Muito obrigado Doutor Rui Agora o nosso Representante Da Fetaeng Bom Eu queria agradecer Também pela presença Em nome do Wilson Pelo convite Aliás Fazer colocações Mais sucintas Aqui Dizer que a Fetaeng Está nesse processo De modificação Que de fato Existem sim Os problemas Decorrentes Do uso Acessivo De agrotóxicos E compactuo Com a ideia De muitos Dos senhores Aqui Onde nós Precisamos Na realidade Unirmos Para que De fato Melhoremos Essa situação Porque do jeito Que está Não podemos Continuar Enfatizar Também A professora Disse ali Com relação As abelhas Eu estava lendo Um estudo Dos Estados Unidos Que chama Síndrome Do colapso Das abelhas Que pelo fato Do uso Excessivo De agrotóxicos Vem se perdendo Vem morrendo De maneira excessiva Esses insetos E aí deixa a provocação Do seguinte ponto Que inclusive O Brasil Perdeu Alguns Pontos Com relação A exportação De mel E acreditam-se Que é devido Ao uso excessivo De agrotóxico Por outro lado Nós temos que lembrar Que diversas culturas No estado Hoje Necessitam De polinização Então É outro fato Importante E para finalizar Até uma provocação Com relação A questões Que foram colocadas Anteriormente Eu deixo uma frase aqui Do que adianta A beleza Das plantações Se ela mata Aos poucos Dos agricultores Então Nós temos que pensar Muito nessa questão Muito obrigado Nós que agradecemos Com a palavra O doutor Emílio Mochereck Obrigado deputado Doutor Rui Eu fui Eu fui pesquisador Depamig Durante 22 anos Eu sou da época Do Júlio César É Mochereck Que está te falando Sou da época Do Elifas Ali Coordenei O sistema Estadual De pesquisa Em avicultura Sou especialista Em avicultura E posso dizer Uma coisa Para o senhor Também sou muito feliz Por ter sido pesquisador Abriu minha cabeça Assim Antes disso Eu fui filho Da Imater Contratado Na época Que o pai Do colega Marcio Doutor Gilberto Era diretor Técnico Da Imater Deputado Eu Ganho a vida Fazendo consultoria Fazendo Quer dizer Eu continuo Apesar de Presidir Diversas coisas Eu continuo Sendo profissional De campo E uma das minhas Andanças Eu cheguei Numa faixa De latossolo Uma reta De latossolo Que tinha 40 mil Hectares De algodão 30 mil De soja E 20 mil De milho No Mato Grosso Na entrada Da cidade Tinha um aeroporto Tinha um aeroporto Não Tinha 10 aviões Agrícolas Na entrada Da cidade Eu Chego A me perguntar Porque eu Andei aquilo Tudo Visitei Lá com O colega E eu Perguntei Para ele O seguinte Me diz uma coisa Como é que você Dá conta Disso tudo É possível Você fazer Isso tudo Com a agricultura Orgânica Fala de colega Para colega Ele falou Oi Emílio Eu não tenho Como fazer Isso tudo Aqui Eu sou obrigado A fazer Pulverização Aérea Eu tenho Eu tenho medo Da deriva Porque Só o vento Gerado Pela hélice Vai buscar A gente Lá do outro Lado Eu não tenho Como fazer Se eu Tentar Fazer Eu não Cumpro Meus compromissos Internacionais Principalmente Algodão Porque se eu Produzisse o dobro Do algodão Que eu produzo Ainda era pouco Porque eu tenho De solicitação De mercado Então eu Comecei a pensar Nisso Mais seriamente Falou Será que Será que Não vai chegar Uma hora Que nós vamos Ter que Equilibrar Agricultura Orgânica Ou cultivo Orgânico Com esse Outro cultivo Que gera Muita polêmica E tal Será que Vamos chegar Em áreas Extensas Monstruosas Como essa Tudo numa Reta só Em campo verde Sabe Lá em Mato Grosso Então eu Fui lá Fui lá Fazer uma consultoria Para então Sadia Então fui lá Com o colega E eu Deixaria Essa pergunta Aqui Para a gente Pensar E hoje É isso É isso Que existe O agronegócio É esse mesmo Se não dançar Nessa música Não dança Em outra Vai ficar sentado Tomando chá De cadeira E o baile Vai andando E o cara Está sentado Lá Essa aí Essa 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 pergunta Eu gostaria De deixar Para a gente Pensar Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Deputado da Sociedade Menina de Engenheiros Com a palavra Ângela Ferreira Vieira Representando Secretário de Saúde Sábio Sousa da Croça É Sem querer Ser repetitivo Mas eu gostaria De deixar aqui Registrado Parabenizando Pelo espaço Ao deputado E a toda a comissão De água pecuária E agroindústria O espaço Está aberto De forma democrática Representativo Porque eu acho Que isso É o dever Dessa casa E com esse espaço Com esse esforço Onde você ouve As duas partes Onde você consegue Representante De todos os espaços Que a gente cresce No diálogo Nessa troca De saberes E de experiências Eu tive uma tarde Aqui de um grande Aprendizado Eu acho que isso Nos faz crescer Enquanto profissionais Enquanto gestores Enquanto representantes Da sociedade A gente está Em plena conferência Estadual De vigilância Em saúde E eu deixei Hoje Assim me senti Privilegiada De ter sido escolhida Para vir aqui Mesmo sabendo Que eu deixei Uma discussão Sobre a área De alimento Nessa tarde No Minas Centros Com representação De mais de 500 Municípios Do estado de Minas Gerais Mas que amanhã Eu posso levar Essa discussão lá Que o tema agrotóxico Foi forte Estava sendo forte Pautado Em várias discussões Lá hoje E aí eu gostaria De dizer Que não é com Peças iguais Que a gente Completa um quebra-cabeça Então é preciso Ouvir mesmo Os dois lados O saber de cada um Que cada um Dessas partes Trocam para a gente Mas a minha responsabilidade É que Enquanto secretário Enquanto representando A Secretaria De Estado da Saúde É pautada Pelas questões Da saúde Então A nossa representação Aqui Vem ao encontro Da defesa De uma sociedade Mais justa E na busca De uma De mais saúde Na prevenção E na promoção Da saúde E eu acho Que isso A gente não se faz Como uma política Baseada nos interesses Do uso De excessivo De agrotóxico A gente pode sim Estar procurando Formas mais saudáveis De se plantar De colocar o alimento Na mesa De cada um De nossos cidadãos Então no mais Eu agradeço E coloco a Secretaria De saúde Na figura De secretário Sávio A disposição Muito obrigado Pela atenção Pela contribuição Também Anjo Ferreira Vieira Representando A Secretaria De Saúde Márcio Estuduto De Melo Representando Aqui O Guênio Martins Presidente Da IMATER Muito obrigado Antônio Carlos Arantes É uma oportunidade Muito boa Parece que ficou Uma imagem Nóstra De radicalismo Mas eu queria Lembrar De uma charge O Agar-Agar Ele está Numa ponte De madeira De um lado Os inimigos Armados Esperando por ele E por outro Os dragões Soltando fogo Pelas ventas Ele fala assim Detesto Tomar decisões Então Acho que Essa é a situação Que nós estamos vivendo Nós temos que tomar decisões Pode chamar de radicalismo Mas É a questão de princípio Nós vamos continuar Usando veneno Ou não Igual o Gadeira colocou No futuro Vamos falar assim Gente Vocês usavam veneno Para produzir alimentos Então É a questão de princípio Que nós temos que tomar decisões Posicionamento Então parece um radicalismo Mas não era Eu gostaria que o Francisco Estivesse aqui Para a gente conversar mais Porque Tem uma diferença Da academia Com a prática Quem está lá na ponta Conversando com o agricultor Vendo morrer Na frente da gente É um negócio difícil Então Quem conhece o projeto Aiba Sabe Como é que Aqueles canais Estão contaminados Com embalagens De agrotóxicos Eu tenho fotografias disso Então assim A gente tem que fazer esse debate Não é só chamar de radical E sair fora Nós temos que conversar mais sobre isso Eu acho injusto Colocar na educação formal E na educação informal Que é da extensão rural O peso De uma sociedade Que não conseguiu Alfabetizar Toda a sociedade Todas as pessoas A ensinar Usar um veneno Na produção dele É isso Muito obrigado Márcio Toduto Da EMATER Agora com a palavra Nathanael Diniz Nogueira Representando o IMA Quero agradecer A oportunidade E dizer que Os resultados Que nós apresentamos aqui Com o resultado Da nossa fiscalização Do trabalho todo Que Minas Gerais Representa No Brasil É fruto Do Do denodo Dos nossos colegas Que estão no campo São apenas 92 Engenheiros agrônomos Espalhados Por esses 853 municípios Que fazem Este Contribui Para que Haja este resultado Porque eles são Competentes São Eficientes E são comprometidos Com a Missão institucional Então todo o trabalho Que nós temos Aqui De resultado É dado O mérito A eles Que estão lá no campo No dia a dia Realizando as metas Estabelecidas aqui Por Belo Horizonte Aqui foi falado A respeito Da aplicação aérea Que é um assunto Bastante Regulamentado Só que todos os dias A gente encontra Um Agora mesmo Lá em Itaiobeiras Nós tivemos Uma Promotoria Pública De lá Nos Arguiu Sobre a aplicação Terrestre de agrotóxicos Ou seja As cidades Estão chegando Na zona rural Como fazer? Não existe Nenhuma regulamentação De distância De aplicação De agrotóxicos De uma escola Ou de Um bairro De uma residência E o que existe Na legislação ambiental É que não se pode Explorar Fazer exploração Agrícola A menos de 50 metros De custos d'água Mas é Muito subjetivo Isso Então Todos os dias Se depara com isso Não existe Nenhuma legislação No Brasil Esse distanciamento Em termos de metro Só se fala Em distância segura Para se aplicar Agrotóxicos Então Todo esse trabalho Para solucionar o conflito Ele é realizado Por meio de De Acordos De Termos De Algum TAC Que o Ministério Público Estabelece Com eles lá Mas é um Vácuo que existe Na Na legislação É muito difícil De ser É Ocupado Mas que necessita ser Melhor discutido O IMA Está à disposição Nós temos Que apoiar As iniciativas Quaisquer que sejam Elas E estamos também Comprometidos Ao que a legislação Estabelecer Nós estamos Hábitos a cumprir Muito obrigado Muito obrigado Sra. Nathanael Representando aqui O IMA Agora com a palavra José Antônio Ribeiro Tizer Também da secretaria Do CEDRAF O deputado Antônio Casarantes Primeiro Dar os parabéns Novamente a você E a comissão E a própria Assembleia Pela oportunidade Infelizmente O formato E a quantidade De participação Não foi possível Um debate Foi mais exposições Mas foi bom Para a gente sentir Um pouco As contribuições Os posicionamentos Semelhantes Divergentes Eu acho Que a Assembleia Dá uma Como sempre Uma grande Contribuição Para esse debate Eu faço Além das sugestões Que a Dilma Gadelha Colocou Eu faço Uma sugestão Aqui ao final Que esse grupo Executivo Permanente Da estratégia Intersetorial De redução De agrotóxicos E apoio A agroecologia E porção orgânica Que ora Está sendo Implementado E tem A missão Até o final do ano De construir um plano De ação Dessa estratégia E o governador Fernando Pimentel E o próprio governo Estadual Deve com certeza Pensar em um momento De apresentação De divulgação Desse lançamento Desse plano E assim que esse lançamento For feito Eu sugiro Quem sabe No primeiro semestre De 2018 A exemplo Da proposta Que você Enquanto deputado Está sugerindo De um ciclo de debates Para discutir O plano estadual Desenvolvimento Tural Centro Talvez algo Semelhante Luciano Para pensar A partir desse Plano de ação Que vai ser construído Talvez um momento Também aqui na Assembleia Como nós fizemos Em 2014 Com o lançamento Do plano Aqui na Assembleia Talvez um momento Para apresentar E divulgar Esse plano Que eu acho Que vai contribuir Vão ser estabelecidos Metas De redução De agrotóxicos E de apoio A agroecologia Talvez a gente Possa voltar Talvez um outro Formato Com mais tempo Para debate Para a gente Aprofundar Porque eu acho Que enquanto Estado E aí falo O governo O Executivo Legislativo E também O Judiciário E mesmo O Ministério Público Eu acho Que o objetivo É a vida A vida das pessoas A vida do meio ambiente Não o lucro Das grandes corporações O corporativismo Das organizações Acho que primeiro Vem a vida E esse é o nosso papel Enquanto Poder Público De estar discutindo Eu agradeço a oportunidade E continuamos na seda Lá à disposição Muito obrigado Zé Antônio Ribeiro O Tizé Secretaria da Agricultura Secretaria de Estado De Desenvolvimento Agrário Rodrigo Carvalho Fernandes Para as suas considerações Finais Superintendente Desenvolvimento Social E Ambiental Da Secretaria da Agricultura Bom, mais uma vez Agradecer a Assembleia Em nome da CEAPA Essa nossa singela contribuição Acho que numa reunião Com mais de três instituições Se tivéssemos aqui Unanimidade Ela não teria sido salutar Mas o denominador comum Para a fraseana O Tizé É justamente a melhoria De vida das pessoas Da sociedade E especialmente Ao nosso protagonista Que é o produtor rural E nesse sentido A CEAPA E aí todos os louros Aos nossos braços executores Aos nossos parceiros De primeira ordem Que é o IME Matéria e a EPAMIG Estamos à disposição Para fomentar Todas as boas práticas E o nosso anseio maior Que é o modelo de exploração Agrícola mais sustentável possível Muito obrigado Rodrigo Grande contribuição Nelson Guedes Moura Filho Representando-se O ministro Braíro Mais Do Ministério da Agricultura Bem, na verdade Eu fiquei ontem Que eu recebi o convite O convite foi mandado A tempo e a hora Mas o ministro Até que a comunicação Chegou até nós Praticamente ontem Por isso eu prescindi E me perdoem Não ter trazido aqui Nenhum dado estatístico Nada disso Porque realmente Eu fui pego No contrapé Desculpa mais uma vez Aqui É o estado maior Das forças armadas É minha esposa Hoje Já perdi Já não atendi duas vezes Já perdi ponto Desculpa Brincadeira Mas a gente tem que Descontrair um pouquinho Eu queria pedir licença Eu fiz uma série de Eu vou dizer aqui Complementos Às falas Dos colegas Que muito respeitosamente Vieram aqui Que deram suas contribuições Eu queria rapidamente Dizer o seguinte Vou começar pela dama Pela Aline Realmente o trabalho Do Senar É um trabalho exemplar Tem feito Meu Deus do céu Hoje eu morro Estou morto Não atendi Estou morto Terceira vez É A questão é a seguinte O Senar Realmente é um grande parceiro E tem feito um trabalho Memorável De alavancar E de levar A mensagem De inovações Ao produtor rural Então meus parabéns Ao Senar Que está aqui Representado pela Aline Muito bem representado O CREA O nosso amigo Gustavo Fez um comentário Que muito Muito consciente E muito próximo Também Do nosso amigo O doutor Emílio A respeito Da questão Da formação Na verdade Nós entendemos Que esse problema Não é um problema único E nem pode ser abordado Unilateralmente Não é uma questão De agrotóxico Versus Pequeno produtor Versus grande produtor Ou agrotóxico Versus agricultura orgânica Ou o que seja Não é isso É muito além disso Nós estamos falando De saúde pública E foi pena Que a doutora Eliane Tive que se ausentar Que eu ia dar Um dado Para ela E eu sou engenheiro De segurança Também Sou engenheiro agrônomo Da década de 70 Do plantation Fundei o primeiro Grupo ecológico Dentro da minha universidade E um dia Eu tive que trabalhar Com agrotóxico Eu tive que trabalhar Com uma multinacional E na sabatina Da multinacional Eles olharam meu currículo E falaram assim Eu estou vendo aqui Que você nunca trabalhou Com agrotóxico Nunca fez estágio Nada disso Por quê? Bom Naquele momento Minha esposa Estava grávida Eu precisava trabalhar E eu tinha Duas alternativas Ou eu falava Tudo o que eu pensava A respeito de agrotóxico Naquele momento E obviamente Eu provavelmente Não estaria aqui hoje Com vocês Nessa companhia Meu rumo de vida Teria sido outro Não sei se melhor ou pior Mas teria sido outro Com certeza Ou eu Dava uma resposta Que não era mentira Mas que também Não refletia O meu pensamento Naquele momento Eu disse apenas assim Falta de oportunidade E fui escolhido Entre seis Eu fui escolhido Para ser gerente No Nordeste E no Nordeste Aconteceu uma coisa interessante Eu estava fazendo Um dia de campo Com pequenos produtores Todo aparatado E aí Aquela Aquela Colocação Que o colega fez De que realmente O professor Quem já entrou Dentro de um EPI A 40 graus De temperatura Para fazer qualquer coisa Física Sabe que vai perder 3, 4 quilos Até recomendo Quem quiser perder peso Pode fazer esse esforço Vai lá regular Qualquer coisa Que com certeza Vai perder peso Agora Aconteceu um fato Que não era Um incidente Não um acidente Um incidente Que não estava previsto A hora que eu fui Colocar o costal Porque eu estava falando Com pequenos produtores Um dos produtores Para me auxiliar Pegou A minha A minha A pistola Vamos chamar assim O gatilho E eu Eu Inadvertidamente Não tinha travado O gatilho E virou para mim E falou assim Ó Toma aqui E me deu Só que ele me deu Foi um banho Um banho De herbicida Era um herbicida Que eu estava Estava mostrando Fazendo demonstração E o óculos E tal E multinacional Sempre faz um churrasco E tal Tem né Berba de Tem essa possibilidade E aí Me deu aquele banho Eu tomei aquele susto Porque eu estava Todo aparatado Mas Assustei Aí o pessoal Também se assustou Todo mundo deu Aquele Aquele um segundo De né De que que está acontecendo Eu peguei Falei Tá tudo bem Calma Comecei a tirar O equipamento Fui Me lavar Troquei de roupa Fui Troquei Voltei Falei Olha gente Infelizmente O dia de campo Tá encerrado Porque não era isso Que a gente veio Não era essa mensagem Que eu ia trazer pra vocês Mas eu quero aproveitar E falar pra vocês o seguinte Se eu não estivesse Devidamente Aparatado Com esses EPIs Que todo mundo reclama E que é ruim mesmo Agora Em vez de ir pro churrasco Como a gente vai Eu estaria indo pro hospital E vocês estariam indo pra casa E o churrasco Tinha sido cancelado Então Fica aqui Uma mensagem importante Pra vocês E foi um acidente Um incidente Bom Mas eu queria só responder Mais uma coisinha Rapidinho Eu tenho mais compromisso Tem mais Só pra clarear Uma dúvida Que aconteceu aqui Com relação A questão Das distâncias Regulamentares No caso De aviação agrícola A aviação agrícola Como o doutor Nathanael Falou Bendito Ele é uma Uma das atividades Muito regulamentada Bem regulamentada Nesse país Por que? Porque a aviação agrícola Chama muita atenção E é o espelho E aqui foi colocado Como uma das coisas Que devem ser Alijada Como ferramenta De trabalho De nós Técnicos E agrônomos Que estamos envolvidos Na produção agrícola Pois bem Alijar a aviação agrícola É algo semelhante A alijar o bisturi Da mão De um cirurgião De um neurocirurgião Obviamente Que um bisturi Na minha mão Se eu for fazer Uma incisão Na cabeça De qualquer um De nós Aqui dentro Certamente Eu vou matar a pessoa Porque eu não sou A pessoa treinada E preparada Para isso Mas na mão De um neurocirurgião Ele pode vir A salvar uma pessoa Qualquer coisa Na agricultura É como essa moeda Aqui Ela tem dois lados E os dois lados Inequivocamente Fazem parte Da mesma moeda Então Nós temos que Procurar sustentabilidade Sim Aliás Não é uma É mais do que Uma obrigação É um dever Porque o planeta Terra Não aguenta mais Essa loucura humana Do jeito que a gente Está desenvolvendo Então temos que procurar E eu gostaria De fazer um comentário A Emater Que está aqui presente Beba as suas manifestações E nós vamos ter que fazer um debate A Emater Por favor Volta à conclusão Porque A Emater está de parabéns O Certifica Minas Tem feito Exatamente isso Tem levado uma mensagem Mudando A cultura do produtor E é através da educação Que a gente vai conseguir Uma revolução Nesse país Em qualquer área Não tenha dúvida Então eu queria agradecer Desculpar E perdoar O meu O alongar Do tempo Tinha outras considerações Mas eu queria fazer Uma muito especial Ao doutor Júlio O doutor Júlio É um batalhador De quando eu era Quando eu entrei na faculdade Ele já era mestre E foi meu mestre E é meu mestre Até hoje E é uma pessoa Que eu devo Muito do que eu sou Hoje Em termos profissionais Ao exemplo E ao que ele me passou Aonde eu vou Encontro com ele Eu tenho que fazer Essa referência Muito obrigado Júlio E ao senhor Deputado Obrigado Acho que é A palavra de todos Aqui Pela oportunidade Que essa comissão Está criando Para esse fórum Acontecer E reforço Que o Ministério Da Agricultura Está aberto Para o diálogo Com todos E todas Agora é moda Falar todos e todas E agradeço Mais uma vez Obrigado Muito obrigado Agora com uma palavra Gustavo Lopes da Silva Que é do CREA Dois minutos Por favor Boa noite a todos Novamente Deputado É um prazer Estar aqui presente Com todos Em nome da Câmara De Agronomia E do Conselho Regional De Engenharia E Agronomia Eu agradeço Ao convite Para participar Desta comissão De agropecuária E agroindústria E eu gostaria De solicitar Que quando possível Faça novamente O convite Para esta comissão Só agradecer Para trabalhar Junto com o CEDRAF Junto com a SEDRAF Nas demais ações Da Secretaria de Agricultura Estamos à disposição Muito obrigado Mais tempo Seria muito produtivo Mas infelizmente O tempo está curto Agradeço A cada um de vocês Cumprindo a finalidade Da reunião Convoco os deputados E deputadas Para a próxima reunião Ordinária Desta comissão Cumprindo a finalidade Agradeço a todos Muito obrigado Que todos retornem Para suas casas Com Deus Muito obrigado 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 Desculpa Demorado Passar a palavra Não Não Eu queria que você Ouvir Para Agradeço a todos